Antes de darmos início a este lindo episódio que vocês estão prestes a ver, quero-vos deixar aqui a pequena lembrança que foi criado um GoFundMe para o evento ao vivo do podcast Ideossincrasia Africana. Não se esqueçam de clicar no link que se encontra na descrição do GoFundMe e serão redirecionados para a página da qual está a ser referida. Façam o vosso donativo, vamos mudar completamente essa narrativa em que o festival tem que ser música, no que toca os africanos e vamos ter uma participação tanto minha como todos os convidados que já passaram por cá, possivelmente este convidado que vocês estão prestes a ver e muito mais, teremos também a colaboração do público em debates no próprio evento. Por isso, não se esqueçam, isto é Ideossincrasia Africana. Muito obrigado por ouvir. Vamos ver agora o episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo boa maturada. Dependendo das horas que vocês estiverem a ouvir, meu nome é Rui Paquete e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ideossincrasia Africana. Hoje trago Inês Tomás, correto? Correto. Olá. Fala mais um bocadinho, mais alto, mais alto. Olá. Exatamente, vais projetar toda a voz. Como é que estás e como é que te sentes? Está tudo bem, sinto-me bem. Curiosa por o que é que vai acontecer aqui. Estávamos a falar há pouco, porquê que me convidaste e tal, não é? Já sabes o meu processo de seleção, que é boi, é triste. Aleatório. Não viste o episódio? Não. Os dois últimos. Eu falo sobre isso. Eu vou pela ordem alfabética, as pessoas que veem stories, mando só. E quem apanhou o isco, apanhou o isco. Tu, pelo visto, apanhaste o isco. Mas antes de mais, porquê que tu segues a página? O que é que te levou a seguir a página? Não o porquê que tu segues. O que é que te levou a seguir a página? Olha, eu sigo tantas páginas que eu não me lembro exatamente porquê que comecei a seguir cada página. Mas como é que eu posso explicar? Claro. Se calhar foi através de alguém que partilhou alguma coisa. No entanto, o tema da página, os temas da página interessam-me. Por isso é que eu continuei a seguir e que interage com o conteúdo. Que temas? Temas relacionados com... Eu acho que são temas também algo polémicos, que têm muito a ver com questões relacionadas com racismo, colonialismo, mas também com relações, coisas relacionadas com África, como diz o nome também da página idiosincrasia. Eu tive que ir ver o que é que é dizer idiosincrasia e eu já tinha ouvido falar da palavra. E o que é que é? Agora encostaste-me a parede. Eu acho que é um conjunto de costumes e de ideias que fazem... Não sei acabar a frase, mas... Sim, mas continuando, continuando. Pronto, eu acho que é isso. É um conjunto de ideias e de, se calhar, ideias pré-concebidas sobre uma certa coisa. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Comportamentos, particularidades, ações de certas e determinadas pessoas, neste caso, mais especificamente africanos. Ok. Tu, sendo uma mulher caucasiana, mas explica-me. És caucasiana, és moçambicana, que eu... Pronto, moçambicanos são os que estão na lista dos desconhecidos, dos palopes. Quase ninguém fala deles. Pois. Eles existem, como é óbvio, mas a nível de palopes, principalmente aqui em Portugal, é angolano, caverdiano... Guiné-Bissau também, um bocadinho. Guiné-Bissau já subiu no ranking. Os três esquecidos eram Guiné-Bissau, Santomé e Moçambique. E Guiné-Bissau, às vezes, estava em primeiro, segundo, desses três esquecidos. Agora acho que está em primeiro lugar. Sim. Depois vem Santomé e Moçambique fica em último. Pois. Pronto, mas isso é pós-africanos. Sim, sim, sim. Porque os Tugas, quando mencionam, conseguem mencionar claramente Moçambique, conhecem Moçambique, etc. E há uma grande conexão de Portugal com Moçambique. Claro. Explica-me, o que é que tu és? Olha, sem querer parecer... Eu sou caucasiana, branca, de raiz, socialmente sempre fui, digamos, e depois a coisa mudou um bocadinho quando eu fui para Moçambique em 2017. E eu fui, e se calhar daqui a bocadinho podemos falar um bocadinho mais sobre isso, porque tenho muito a dizer sobre isso, eu fui em voluntariado para Moçambique. E digo isto com, quando eu digo isto encolho-me um bocadinho, porque hoje em dia para mim o voluntariado tem uma conotação um bocadinho negativa, e efetivamente as pessoas fazem voluntariado pelas razões um bocadinho, se calhar não as certas. Mas continuando o raciocínio, eu sou branca, mas sinto-me um bocadinho moçambicana de alma. Ou seja, isto quer dizer que eu não sou moçambicana, obviamente, talvez um dia venha a ser, mas quando eu fui para Moçambique, a minha vida deu um 360, foi do género. Como é que eu nunca descobri isto, esta parte de mim, antes? Porque nunca estive em contacto. E desde que voltei de Moçambique pela primeira vez comecei a ter alguma dificuldade em integrar-me nos meus meios sociais, para contextualizar, eu sou branca, sou uma pessoa com muito privilégio mesmo, mesmo sendo mulher tenho muito privilégio, cresci sem dificuldades financeiras, sem dificuldades económicas, e tenho noção disso, e foi a partir do momento em que percebi isso, que também comecei a agir, não contra isso, mas de acordo com isso, no sentido de querer também ajudar quem não tem esse privilégio. Mas, basicamente, eu cresci sem dificuldades, numa bolha, uma bolha perfeita, como a maioria dos meus amigos. Cresci num, estudei num liceu privado, entrei na melhor faculdade do país, tudo porque tive capacidade também financeira para, dos meus pais nesse caso, não é? E depois, mas deixei de me identificar com isso, com esse meio, sempre tive dificuldade em incluir-me nos meus grupos, nunca sentia que fazia parte de um grupo, e depois, quando fui para Moçambique e quando fiz a minha licenciatura, continuava a não me identificar, mas quando estava em Moçambique identificava-me com as pessoas, com os grupos, sentia que podia ser eu mesma, não tinha que ter assim uma espécie de máscara para fingir que me integrava onde quer que seja, ali não sentia isso e isso foi muito importante para mim e comecei a perceber que me sentia melhor lá do que cá. Apesar de, quando eu estou lá, não tenho o conforto que tenho cá, não tenho a minha família por perto, os meus amigos por perto, mas alguma coisa lá fazia sentido. Por isso, e imensos amigos meus de lá, moçambicanos, costumam dizer que eu sou mais moçambicana que muitos moçambicanos, e eu sempre achei piada a isso, mas também acho que é preciso contextualizar e dizer que eu comecei a ir num certo contexto e depois, e não me apercebi do que é que estava a acontecer no meio do voluntariado, e depois quando me apercebi, mudei um bocadinho, consegui retrair-me da situação, olhar para a situação com outros olhos, e foi muito isso que me fez também começar a sensibilizar-me e sensibilizar os outros sobre certos temas. Por isso, em resposta à tua pergunta, eu sou branca, mas há aqui alguma coisa dentro de mim que é moçambicano, e que não posso dizer que seja, muita gente diz, pois, tu tens raízes com lá, os teus avós viveram lá durante a era colonial e a tua mãe nasceu no Zimbábue, etc. Não acho que seja essa a raiz, não acho que seja essa a ligação que eu tenho com Moçambique. Como é que surgiu essa iniciativa? Então, eu comecei, estás a falar de quando eu comecei a ir para Moçambique pela primeira vez? Sim. Eu fui como ONG fazer voluntariado, Para quem não sabe, o que é ONG? ONG é uma organização não governamental, é uma ONG portuguesa, não vou desenvolver muito sobre isso, porque também não quero estar aqui a expor ninguém, mas fui com essa ONG fazer uma missão, também não gosto muito do termo missão, mas é como lhe chamam na ONG, uma missão de um mês, e fui para, bom, em Moçambique há muitas províncias, há 11 províncias, fui para a província de Inhamban, que a minha ouvira é uma das mais bonitas, e fui para a ilha de Bazaruto, logo aí ir fazer voluntariado para uma ilha, quando se fala disso às pessoas, as pessoas dizem, grande voluntariado que só vais fazer para uma ilha, vais mas é para a praia, etc. Sim e não, ou seja, não e sim, porque no início eu dizia não, que parvo isso, e as primeiras, eu fui 4 vezes nessas missões, portanto fui 4 meses no total para esse sítio, com essa ONG, e no início correu bem, depois começou a correr mal, não quero desenvolver muito, mas comecei a... É, Inês, estás a matar aqui, meu Deus, meu, eu fui passear, não quero desenvolver o que é que fui fazer no passeio, e depois quando cheguei ao destino, não vou dizer o destino, porque também não quero falar do destino, aconteceu umas coisas ali, também não gostei, não quero falar também sobre... estás a cortar muito de algo aqui, meu, estás a falar das tuas experiências, tu tens que ver que há outras pessoas no futuro, e tu própria, porque isso é para o resto da vida, pelo menos já vimos que a internet é interna, tornou-se interna, tu vais-te rever no futuro, e vais ver este episódio, é importante tu falares o que estás a... porque é egoísta da tua parte, estás a identificar com aquilo que sabes que estás a falar, e alguns te conhecem, sabem o que é que estás a falar, e depois... Ok. Quem está a ver e quem se identifica contigo, e se calhar experienciou a mesma coisa que tu, não sabe como é que tu lidaste com aquilo, é como é que contornaste aquilo, nós temos que nos ver... Maldito, não sei como é que entrou o meu, e se as portas estão sempre fechadas, para quem não sabe, eu estou aqui com uma situação, que cada vez que entra aqui uma mosca, estraga-me a pocaria aqui do episódio, porquê? Porque o espaço é pequeno, parece que é grande, mas é pequeno, e depois começa aqui a... a passear. Então, como eu estava a te dizer, basicamente, é importante tu expressares de forma não tão implícita, mas generalizada sobre a experiência. Ok. Vou tentar. Porque... Mas eu acho importante também, se eu não queria, tipo, expor, mas também posso falar da coisa de maneira mais generalizada. Eu acho que é importante, porque também é uma grande base da minha... da minha pessoa hoje, eu diria, que foi uma experiência que me fez aprender muito pela negativa também. Por isso, se estiveres pronto, eu posso desenvolver. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Pronto, basicamente, sim, eu comecei a ir e no início corrou bem, porque eu não tinha consciência de muita coisa, mas há uma coisa a ter em conta com as energias portuguesas, é que... no geral, com o voluntariado, é preciso ter muito cuidado, porque as dinâmicas podem ser erradas, ou seja, pode-se adotar uma dinâmica, e vou usar a palavra certa, neocolonialista, basicamente. E eu acho que... no início, eu não tinha noção disso, mas se calhar havia coisas que me faziam sentir desconfortável, mas que eu ignorava, porque sentia que tinha que go along com aquilo que estava a acontecer, e no início eu senti que foi super produtivo, a gente fazia fazia coisas que eu sentia que fazia sentido, e depois começou a haver uma dinâmica um bocadinho opressora. É importante tu falar sobre isso. É. Eu sei que estás a saltar, mas é importante dizer-te que comportamentos são esses. Eu calculo que já sei. Sim, são dinâmicas racistas, são comentários racistas. Antes da nossa existência, é um documentário. deve ter visto sobre o que é que se tratava? Sobre um sobre um diplomata que foi assassinado de avião. Não sei o nome dele, mas pronto. E ele passou por um Moçambique. E eles levaram tipo uns uns daqueles, como é que é o nome daqueles? Aqueles aviões de combate. E mandaram ao baixo o avião dele. Mataram-no. Mas nesse documentário, eles fazem uma breve passagem de Moçambique. Que é exatamente isso que eles falam. Mas estamos a falar de Sida. Sim. Muito antes de nós desistirmos, estamos a falar 50 anos atrás, ou 40 anos atrás, em que ONGs estavam lá a vacinar pessoas com Sida. Ok. Por isso, o que tu estás a falar não deve ser pior do que isso que aconteceu. Claro que sim. E houve situações. Eu vou pesquisar aqui. Eu mostro aqui um trecho. Acho que ainda tenho aqui o trecho, mas vou-te mostrar aqui no YouTube. inglês, estamos confortáveis, não estamos? Espetacular. Mas continuando, sim, diz. Sim, continuando, basicamente era um... Eu acho que o melhor exemplo que eu posso dar disto e que foi uma coisa que eu aprendi e que no início eu não me apercebia que estava errado e que depois ficava tipo é que, por exemplo, nós tiramos, aquilo era um grupo, imagina, de seis voluntários e nós tirávamos o nosso tempo para ir para lá. Nós vamos porque queremos e não temos nada que chegar lá e dizer, e isto são citações diretas, nós não fomos de férias para estar aqui a ajudar-vos. E eu no início não me apercebi o quão errado isso era e depois, quando comecei a perceber-me, fiquei tipo, porquê que nós estamos a pôr o peso da nossa decisão completamente consciente em cima destas pessoas para eles se sentirem mal do género que nós não fomos de férias para o Algarve durante duas semanas, apanhar sol e ficar na praia ali a bronzear para estar ali a salvar, que é uma expressão que eu não uso e que acho que não se deve usar porque nós não vamos salvar ninguém, para estar ali a ajudar pessoas, crianças, mulheres, o que seja. Eu acho isso um bocadinho perturbante. Uma das questões que existe ainda é alimentada também daquela do homem branco salvador. É o white savior. Exatamente, que chega lá, tira umas fotos com as crianças e depois é isso. Fica com essa imagem. porque em relação a isso isso é um tema que faz muito parte da minha vida hoje em dia porque desde que eu vivi essas coisas e só dei um exemplo até agora, mas desde que eu vivi isso apercebi-me de muita coisa e quero fazer diferença nisso e por exemplo eu estou a fazer uma mestrada em estudos de desenvolvimento no ISCTE. Primeiro eu fiz a minha licenciatura em gestão na Nova. Lá foi giro, o primeiro ano, praxe e festas e beber tudo bem mas depois fui para Moçambique no final do primeiro ano e a seguir a isso deixei de fazer o mesmo tipo de vida não percebia porque que sentia que as pessoas não me percebiam não me compreendiam e já não me integrava e comecei a deixar de me identificar com tudo aquilo que nos ensinavam na faculdade que era basicamente que o lucro é que interessa o dinheiro é que interessa as empresas por exemplo eu percebi que queria mais fazer uma vida de trabalhar numa ONG em vez de uma empresa e as pessoas perguntavam ah mas podes trabalhar numa empresa se gostas da área social podes sempre fazer responsabilidade social para mim a responsabilidade social é uma fachada total das empresas a meu ver continua a ser o principal objetivo das empresas continua a ser fazer lucro por isso a responsabilidade social é um bocado uma obrigação que as empresas têm hoje em dia e um bocadinho um move de marketing também por isso não responsabilidade social não dá para mim e as ONGs eu também sou muito crítica das ONGs mesmo as internacionais mesmo as agências da ONU etc sou muito crítica mas acho que é melhor do que trabalhar numa empresa porque podemos sempre personalizar aquilo que fazemos mas eu gosto muito de projetos sociais em específico mas pronto as ONGs também é aquilo que me interessa pronto mas isto para dizer que eu estou a fazer uma mestrada em estudos de desenvolvimento e identifico-me muito mais com as pessoas são pessoas que vêm de áreas muito mais sociais e percebi que a minha área é mesmo social e não económica e basicamente eu e uns colegas participámos num seminário em março que foi online por causa do Covid da União Europeia sobre a relação entre o voluntariado e o colonialismo e basicamente aquilo foi super interessante e eu revi-me revi-me não em mim mas revi-me tudo o que foi dito muita coisa que eu vivi quando fui para Moçambique fazer voluntariado e depois disso nós decidimos criar um projeto que estamos a tentar pôr a andar agora que é precisamente formar voluntários que vão para as ex-colónias porque acho que não faz sentido nenhum por exemplo para mim fazer voluntariado foi fácil porque era uma pessoa que conhecia o meu pai por exemplo e então eu fui mas não passei por nenhum tipo de formação nem nada e a maioria das pessoas hoje em dia eu depois mais tarde fui fazer voluntariado com outra associação que a meu ver é um bocadinho melhor mas que mesmo assim não forma suficientemente os voluntários ou seja os voluntários vão para esses países para as ex-colónias sem ter muitas vezes noção do passado colonial desses países das dinâmicas que ainda existem e da dinâmica que existe quando uma pessoa branca vai para um país desses fazer voluntariado com certas motivações e certos preconceitos de que não tem noção e que as ações dessa pessoa vão agir de acordo com isso e que portanto uma vez disseram-me que é melhor ajudar ah mas mais vale ajudar do que não ajudar não não concordo com isso porque acho que é muito bom querer ir ajudar e hoje em dia o voluntariado eu acho que tem uma conotação negativa porque as pessoas fazem para pôr no currículo e fazem para ir tirar fotografias com as crianças e fazem para não serem apontadas com racismo sim não são racistas porque fizeram voluntariado já me vieram muita gente vem ter comigo para dizer que quero fazer voluntariado x e y e hoje em dia eu tenho a capacidade de dizer qual é a tua motivação e se a pessoa me responde por exemplo ah é que acabei agora uma relação e preciso de ir para ver que os problemas dos outros são piores que os meus e eu fico tipo não isso não devia ser a tua motivação para ir fazer voluntariado até porque hoje em dia o voluntariado tem muito uma dinâmica de dependência ou seja as ONGs ou as missões as pessoas vão para lá e basicamente vão distribuir comida ou vão dar canetas ou vão dar recoscolados porque as crianças ficam felizes porque não têm nada para comer e com o chocolate faz-lhes o dia estou a ser um bocadinho irónica obviamente mas basicamente eu não quero criticar as pessoas porque eu acho que a maioria das pessoas não tem noção não tem consciência e por isso é que por exemplo esse projeto que eu e algumas colegas estamos a fazer é precisamente para desconstruir motivações para desconstruir preconceitos e voltar a construí-los de maneira saudável eu vou tentar colocar aqui ah está aqui francês é a minha língua materna então melhor ainda vou-te colocar aqui acho que é esta parte isto basicamente é um documentário sobre cold case of Hamas com os roli basicamente este gajo era um não é matador ajuda-me mercenário era um mercenário estava envolvido em assassinatos diplomatas e tudo mais subsidiados por governos o que é bom e assustador é isso governo supostamente não devia se meter em coisas ilícitas mas pronto basicamente isto aqui é uma das pessoas que o conhecia e fez parte de uma dessas ONGs aí para quem não percebe inglês depois vou pedir para tu fazes uma tradução mas pronto este vídeo vem com legendas do Talia Sacana meu Deus Nozambique, spreading the AIDS virus through medical conditions. We were involved in Angola with Dr. Jonas Svambi for various operations. We got military support. So, people were killed during these operations? Oh, definitley. We mentioned... Can we... I just do the question again and then you can pop in? Yeah. You mentioned actively spreading AIDS? There was a unit from CIMA that one of the things was that we went into African countries. And how was that done, exactly? Through inoculation. Through vaccines? Yeah, through vaccines. Pretending to inoculate people and that type of thing. The idea being to kill black people? Yeah, to eradicate black people. You must understand the concept was that AIDS was a killer. It was incurable at that point in time. So, it was led to believe that if you infected people, it was the quick, non-militaristic approach to eliminate black people. And that is something you know for a fact that AIDS was actively being spread to other countries? Yes, to African countries. We were at war. Black people in South Africa were the enemy. But, so, it was about white supremacy? Definitely. Definitely trying to retain the white supremacy on the African continent. And furthermore, it's... If you want to see them, you can see them. This is just a little bit about, basically, this mercenary. This here was part of the mercenary group, this guy. Juntamente with another one who made this, Hamas Roll. Hamas Roll, I think it's the name of him. They made a documentary. They made a political movie and made a political movie and made it more than anything. This, we are talking about inoculation. Obviously, it's vaccine. I don't have to say this because the YouTube, every time you say this word, it's a long strike. Conceded, women, 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 women... Supremacia branca, portanto. Por isso, isso que estás-me a dizer, eu percebo que estás a dar-me uma informação, mas estás a falar em primeiro plano, não é? Esses voluntariados nem sempre são voluntariados que uma pessoa pode dizer, não, estou a fazer alguma coisa boa e tu o que estás a fazer? Sim, era precisamente isso que eu ia dizer há bocado. Eu acho que essa ideia de que há melhor ajudar do que não ajudar. Hoje em dia, eu acredito que a maioria dos voluntariados têm um impacto negativo. E a maioria das pessoas têm dificuldade em perceber isso. Porquê que, como assim, o voluntariado tem um impacto negativo e isso é impossível? Claro que é possível. E é o que acontece na maioria das vezes. Porquê? Porque a maioria das pessoas vão a fazer voluntariado sem formação em termos de... A história do país, as dinâmicas culturais, o respeito pelos outros, a empatia, mas sobretudo conhecer, saber o que é o colonialismo e o neocolonialismo e como não reproduzir certos comportamentos que alimentam isso. Mas, basicamente... Basicamente, eu acho que a maioria das pessoas vai sem formação nessa área, mas também vai sem formação em termos de precisamente aquilo que vai fazer. Por exemplo, um exemplo que eu costumo dar é... Pessoas que vão dar... Por exemplo, eu sou portuguesa, vou dar aulas de inglês, que nem sequer é a minha língua materna, para a Indonésia. Ok, Indonésia não é, se calhar, um bom exemplo, mas para o que é a minha, vá. Por que raio é que eu, que nem falo inglês como língua... Ou seja, que o inglês nem é sequer a minha língua materna, tenho formação suficiente para ir dar aulas de inglês, que é preciso ter formação para dar aulas, não é? Para um país só por ser africano. Ou seja, não, a não ser que seja um professor de inglês a ir, faz sentido. E daí é preciso ver, porque se calhar faz mais sentido formar alguém localmente para dar aulas de inglês, do que ir a alguém, rotativamente sempre, estar a dar aulas de inglês a crianças. Para não falar que hoje em dia há uma coisa que se chama voluntariado de turismo, que a maioria dos voluntariados hoje em dia não é bem voluntariado. Aquilo chama-se voluntarism e que é uma indústria, aquilo são bilhões de dólares por ano, é basicamente um negócio e há muita coisa sobre isso na internet, por isso não preciso estar aqui a desenvolver tudo, porque se quiserem saber mais está tudo na internet. Mas basicamente o voluntariado de turismo é, uma pessoa paga, sei lá, 5 mil euros para ir durante duas ou três semanas para o Quénia, para o Uganda, para onde seja, fazer voluntariado. Quando chega lá, as condições não fazem jus ao dinheiro que pagaram, obviamente. E estão para aí, sei lá, duas horas por dia a dar aulas de inglês a crianças e o resto estão basicamente a fazer turismo. E os programas vendem isso, ou seja, quando se vê o programa, aquilo eles nem tentam disfarçar, aquilo diz literalmente. Horário, por exemplo, de manhã, das 9 às 11, aulas de inglês à escola X. E depois vendem tudo o que podes fazer nos teus tempos livres. Ah, e que a praia está ali, e que podes ir àquele país vizinho e não sei o quê, tudo por 5 mil euros. Estou a dizer um exemplo. Mas isso é o voluntariado de turismo, e o voluntariado de turismo tem um impacto muito negativo hoje em dia. Sobretudo, por exemplo, eu desde 2019 que fui para a Beira, onde eu vou ciclona há dois anos em Moçambique, a fazer voluntariado no orfanato. E eu tenho noção do impacto negativo que isso pode ter. No meu caso, eu estive lá três meses a tomar conta de bebês, e depois voltei para lá para trabalhar na direção do projeto, porque aquilo é um infantário do Estado, é um orfanato do Estado, mas que tem uma componente privada, e eu faço parte dessa componente privada. E basicamente voltei para lá por conta própria, para trabalhar, como eu tenho formação em gestão, para trabalhar na gestão do projeto. E continuo ligada a esse projeto hoje em dia. E os meus projetos de vida estão ligados a isso também. Mas eu tenho noção, e em Moçambique em específico, naquele orfanato eu sei que isso não acontece, mas que, por exemplo, na Ásia, tipo na... Acho que é sobretudo no Vietnãm e no Camboja, sobretudo, há orfanatos que são criados, ou seja, para poderem receber voluntários, para poderem receber o dinheiro desses voluntários, e literalmente as crianças que lá estão, nem sequer são órfãs. Eles vão pagar às famílias, para ter crianças ali, para poderem receber voluntários. E eu não estou a dizer nenhuma mentira, isso é uma coisa que existe. E é todo um negócio, e esta coisa dos orfanatos é preciso ter muito cuidado, porque a maioria das pessoas não pensa, será que isto é real? Será que o impacto que eu vou ter é negativo? Não pensa, só pensa, tem dinheiro para pagar? Paga? Sabe que vai ter uma experiência do outro mundo, que depois vai poder ter imensas fotografias para pôr no Instagram, e para inspirar imensa gente, e pronto, e não pensam se o impacto realmente vai ser bom ou não, porque acham que vai ser, e têm aquela convicção de que, não, 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 o voluntariado vai ser bom, aquilo que eu fiz ali é bom. Por exemplo, nessa ONG com que eu ia primeiro, eu acabei por desistir, porque percebi que o impacto não era assim tão bom, e criava muita dependência. e desde que eu comecei a fazer uma mestrada, e ensinou-nos muito isto no nosso mestrado, é que a dependência não é uma coisa boa, obviamente, a dependência alimenta as dinâmicas que existiam antes, em que esses países eram dependentes de Portugal, por exemplo. Mas o estabelecimento, o ensino, a educação, não cria pessoas dependentes de trabalho? Não forma pessoas dependentes de trabalho? Como tu disseste, que tentaste desvincular, mas não achas que tu, no ensino, não é no básico, a estrutura educacional do país, e eu acredito na maior parte do mundo, não forma pessoas dependentes de trabalho? Forma pessoas dependentes de trabalho, mas as pessoas sem educação, são mais dependentes, a meu ver. Eu acho que a educação não é perfeita de todo, eu acho que a educação tem muita coisa em todo o lado, eu acho que não há nenhum sítio no mundo em que a educação seja perfeita, ou perto disso, e aqui em Portugal, tem as suas falhas, grandes, sim, claro, cria uma pessoa dependente de trabalho, mas a verdade é que nós, por acaso estava a ler uma coisa no outro dia, que dizia que a sociedade queria um bocado aquela ideia de que nós temos que ser quase workaholic, para termos sucesso na vida. O que eu vi, não estava no mute, o que eu vi é que hoje em dia em Portugal, nós temos que ser, não, Portugal é o país onde, tu para ser considerado um bom trabalhador, tens de trabalhar horas extras e não pedir que te paguem. tens de vestir a camisola. Basicamente é aquela ideia de que tens de te matar a trabalhar, mesmo que não gostes, porque é isso que faz de ti uma pessoa com sucesso, e é isso que faz de ti uma pessoa realizada, e é isso que nos inculcam, e por exemplo, eu venho de uma área, estudei gestão, havia sempre aquela ideia, e a maioria dos meus colegas é assim, e eu respeito toda a gente, não quer dizer que concordo com o modo de vida das pessoas, e com as opiniões das pessoas, mas eu, pessoalmente, sempre me afastei dessa coisa de, primeiro eu sempre lutei, e tenho o privilégio de poder fazê-lo, tenho o conforto para o fazê-lo, que é lutar para poder fazer uma coisa que eu gosto, ou seja, para mim sempre foi isso, eu quero ser feliz a fazer aquilo que eu faço, e para mim, não é fazer, por exemplo, ser consultora, numa empresa, ou numa consultora, porque isso para mim é um estilo de vida, por causa, é isto, mas eu respeito, porque ao mesmo tempo paralelamente, estás a fazer aquilo que gostas, parece-me, não sei se estou errado, ah, com isto claro, sim, eu acho que, eu não estou a dizer, isto é o fim, sim, exato, aquilo é o meio, exato, eu acho que, não há, não estou a criticar, estou a dizer, eu pessoalmente, sendo que não é isso que eu quero, e que eu posso ir atrás, e estou a formar-me para ir atrás daquilo que eu quero, que é basicamente conseguir ter os meus projetos, estar numa área em que eu consigo contribuir socialmente, para a sociedade, isto foi um bocado estranho, mas aquela ideia de que, não, não, eu vou me matar a trabalhar, vou ser infeliz durante uns anos, porque daqui uns anos vou estar a ganhar a boia de dinheiro, o dinheiro, é bom, o dinheiro é bom, é preciso dinheiro, mas, só o dinheiro, para mim faz-me sentir todo esse percurso, faz-me confusão todo esse percurso, de realmente, vou fazer um curso que eu não gosto, vou pagar imenso dinheiro para fazer um mestrado que eu também não gosto, e depois, vou ser infeliz durante uns anos, mas eu percebo que a maioria das pessoas não tem o privilégio também de descobrir, duas coisas, ter o privilégio de descobrir, uma espécie de, da essência, o que é que eles são? Exato, descobrir aquilo que querem fazer, ou a paixão deles, isso não precisa ser dinheiro, a maior parte sobra, exato, a maioria não descobre isso, eu tive o privilégio de descobrir isso com 19 anos, que é cedíssimo, comparar com a maioria das pessoas, sim, vale a pena se alimentar, tens 23, sim, tenho 23 anos, quase 24, não, fiz 23 este ano, com esse palavreado todo, parlo a pé, parece que é uma mulher de 34, mas continuando. E também tenho o privilégio económico de poder fazer. Sim, também essa é a vantagem, porque muitas as pessoas vão estar lá a ver, ah, mas estás a falar, mas tens aquela liberdade financeira que te permite. Mas sempre reconheci isso. Sim, isso é, posso aqui levantar essa questão, levantar não, posso acentuar aqui que realmente a primeira coisa que tu disseste, foi que eu tenho um privilégio, de cor financeira, disseste logo isso, isso tipo, logo para tirar, a M&M, não sei se já viste o filme 8 Mile, já é antigo, do M&M. Sei qual é, mas nunca vi. No final, ficou registrado para o resto da vida, para todos os filmes e tudo que é, a dica, o sentido, ai meu Deus, basicamente é que, ele tinha os podres dele, como qualquer outra pessoa tem os podres, traumas e problemas mesmo pessoais, e ele basicamente vai para uma battle, aquilo era tudo a base de battles. Chega na hora, o que é que ele faz? Em vez dele procurar defeitos nos outros, ele menciona todos os defeitos que ele tem. Eu sei que sou um branco, com um privilégio, mas vivo dentro de uma relote, a minha mulher traiu-me como um amigo meu, uma pessoa que eu conhecia, não tenho cinco testões nos bolsos, não tenho nada, sou um fracassado na vida, trabalho ali numa empresa de ferramentas, fazia algo assim de jane, e depois, chega na altura do outro bacano, até-me cai isto, não tinha mais nada a dizer. Pois, porque assumiu logo tudo aquilo que o outro poderia dizer, não é? Exatamente, e hoje em dia é o tal, a dica da Itmal, e a verdade é que assim que nós temos que viver, temos que saber quais são as nossas fraquezas, os nossos pontos fortes, temos que dizer tudo isso, para que as pessoas digam, ok, ele ao menos sabe, tem noção sobre ele, não é um hipócrita que está aqui a dizer, olha, é professor perfeito, se queres ser perfeito, tens aqui cinco passos de como ser perfeito, como nós estamos sempre vendo no YouTube, mas diz-me a conexão, como é que se deu? Quando tu chegaste, fizeste o voluntariado em 2017, correto? Voltas, como é que se deu aquele clique? Ver os teus colegas todos ainda com coisas superficiais, e viste, epá, mas ali há coisas a sério. vou dizer, vou ser sincero, eu sou uma pessoa super sensível, sentimentos à flor da pele all the time, e o meu truque foi ao longo destes anos, ganhar inteligência emocional, e Moçambique ajudou-me a fazer isso, por um lado, porque, sem parecer clichê, vê-se coisas lá, que quem vivia numa bolha perfeita cá, chega lá e fica tipo, como assim? Nós vemos isto na televisão, e não sei o quê, mas quando estamos a ver a primeira pessoa, e sobretudo, eu sou uma pessoa muito empática, e que me liga muito às pessoas, e que me preocupo muito com as pessoas, eu ir para lá e estar em contato com as pessoas que eu supostamente via na televisão, é completamente diferente. Eu acho que, respondendo à tua pergunta, quando eu fui e voltei, e na altura eu não tinha a consciência que eu tenho hoje em dia, mas tinha a consciência para perceber o que é que é certo, o que é que é errado, minimamente, e aquilo que aconteceu quando eu voltei, basicamente, estive lá um mês, foi a primeira vez que eu estive, um mês fora de casa, assim, tanto tempo, eu acho que foi isso, porque foi antes de fazer Erasmus e tudo mais, e basicamente, tipo, o que me disseram antes de eu ir foi, aquilo é duro, ok? Nós vamos para lá, vamos ver coisas que, é muito difícil, e eu um bocado preocupada, porque sei como é que sou, e sou um bocado emocional, e assim, tudo bem. Só houve uma vez no mês inteiro, que eu tive que afastar-me um bocadinho, chorar um bocadinho, e voltar com isso, porque vi uma criança que, basicamente disseram, nós levámos uns médicos, e basicamente disseram, se ela, aquilo é uma ilha, que se ela não fosse para o continente, que ia morrer de malária. E isso para mim foi tipo, a miúda era, tive ali uma, eu olhei para a miúda, e os olhos dela, fizeram-me alguma coisa, e eu basicamente, senti ali um, pá, um desespero, que fez com que eu tivesse que me afastar, respirar um bocadinho, voltar, tudo bem, não faz mal nenhum, mas o que nos tinham dito era, é normal chorarem, mas tentem fazê-lo à noite, quando ninguém vos está a ver, não se vão abaixo à frente dos outros, etc, tudo bem, é um pormenor que não interessa muito, mas isto para dizer que, sem ser esse momento, no mês inteiro, quando eu voltei para Portugal, foi quando eu voltei, que me caiu a ficha, e basicamente, passei ali, pá, e dois dias a chorar, foi um bocadinho ridículo, não considera ridículo, e como é que contornaste essa situação? Passou, engoli, e engoli no sentido de, chorei o que tinha a chorar, senti o que tinha a sentir, nunca deixei de sentir, e isso deu-me vontade de, a maioria das pessoas que fazem voluntariado, vão, adoram, e dizem, vou voltar um dia, mas, raramente voltam, e eu voltei quatro vezes de seguida, de seis em seis meses, fui, e isso foi tipo inédito, na história, entre aspas, daquela ONG, nunca ninguém tinha voltado, e do nada, eu estou ali, já estou tipo em quatro missões, e isso, porquê? Porque eu queria dedicar-me àquilo, e quando estava em Portugal, também ajudava, na gestão da ONG, etc, e basicamente, estava a dizer o quê? Voltares quatro vezes. Sim, voltei quatro vezes, e a maioria das pessoas dizem, ah, eu vou voltar em tudo mais, e eu continuo sem perceber, genuinamente, como é que as pessoas, e como eu digo, respeito, mas não percebo, como é que as pessoas vão, e depois voltam à vida delas normal, para mim, isso sempre me fez confusão, eu deixei de conseguir viver, a vida que vivia antes, talvez, pronto, houve ali um clique. Conheces o filme, Into the Wild? Já, mas ainda não vi, estás só a dar referências, de filmes que eu não vi. Into the Wild, basicamente, é um jovem, que, também estava numa classe média, média alta. Ele decide fugir, ir fazer uma viagem. Não fugir, ele trabalhava na empresa do pai, acho eu. Pois, eu vi um cheiro que está a chuva. Tirava milhões, ganhava milhões, mas não se sentia... Realizado? Como ser humano. Sentia-se vazio e tudo mais. O que é que ele resolve fazer? Põe a mochila nas costas, diz a mãe, acho que até deixa uma carta, não avisa os pais, porque se calhar iam tentar disso, ou adir disso. Ele vai para, para quem estiver interessado, é Natureza Selvagem, Into the Wild, isso tradução em português, não sei, sei que é Into the Wild, até foi banido esse filme. Ele põe a mochila às costas e vai viver para dentro de um... Primeiro faz uma... Não é excursão, faz uma caminhada ali pelas montanhas e tudo mais, e cruza-se com um... não é uma caminhada, um autocarro pequeno, mini autocarro, uma minivan, abandonada, e vive lá, durante uns meses, umas semanas. Já estou tocando o filme, já basicamente, mas como já deve saber, o gajo morre. Não sabia. Pronto, já te estraguei o filme. Porquê? Porque ele depois vai lendo livros, etc, e engana-se na planta. Morre envenenado? Pois. Como uma planta que supostamente ele pensava que era a planta que ele tinha nos livros. Não era. E era uma planta venenosa. Não sabia. Nem eu sabia que existia plantas venenosas. Tinha noção que existia... Nem relva. Aquelas plantas que comem insetos e tudo mais. Sim. Mas agora, plantas venenosas... Não sabias? Não. Não sabia. No filme, na altura que eu vi, que foi em 2009. Ok. 2009. O filme saiu em 2006, acho que saiu em 2006. E ele, pronto... Mas a minha questão é, ok, morreu. Mas será que ele morreu? Feliz. E a probabilidade era enorme. Porque via-se, pelo menos no filme, tenta retratar, não é? O gajo a passear nas cascatas, com mochila, sem nada para comer, e nota-se que depois, depois de ter comido aquela planta, o processo de decay dele, como é que é? Da degradação do corpo dele, começa a evoluir. E há uma foto que ele chega a tirar e encontram mesmo lá. E é pá, o filme, por acaso, é bastante interessante. Tu estás à procura de felicidade ou estás à procura da tua razão de ser aqui no planeta Terra? Eu acho que está interligado. Eu lembro-me desde pequenina quando aquelas coisas, ah, pede um desejo. Nunca sabia o que pedir, quando era pequenina, pedia um cavalo, porque era uma sonha, era ter um cavalo, porque eu monto a cavalo desde pequenina, agora já não monto, mas montava. Mas depois houve um momento ali, bem cedo, em que o meu desejo era eu quero ser feliz. Ah, não quero saber como, mas eu quero ser feliz. e nunca pensei nisso de descobrir a minha essência, a minha pessoa, mas a verdade é que quando eu fui para Moçambique, começou ali um processo de autodescoberta brutal, brutal, completamente brutal e hoje em dia eu sei quem eu sou, eu sei o que quero ser, com muitos, agora só me está a parecer, às vezes, como eu sou trilingue, praticamente, às vezes penso nas palavras noutras línguas. Podes o comentário, é tranquilo. Basicamente, bump in the road, ou seja, percalços, não sei se é isso. percalço, percalço, exato. Mas faz tudo parte, mas sim, realmente, tipo, foi preciso eu ir para Moçambique para descobrir, uma veia, olha, por exemplo, o meu sonho hoje em dia é ser mãe, por exemplo, é ser feliz e ser mãe. Mas olha que, vamos entrar naqueles tópicos que são agressivos, não precisamos entrar, mas basicamente, são agressivos, calma, podemos entrar sim, e vamos entrar, que é estranho como, tu tens essa vertente e acredito que se calhar deves ter aquelas pitadas ou se calhar o bolo todo de feminismo, tens? Um bocadinho. Um bocadinho, ok. É estranho, tu ocupares a posição que ocupas, tendo as ambições que tens e o percurso que já fizeste e querer ser algo que hoje em dia, o que parece, é tão redutor. Mas não é. Fala-me sobre isso. Ok, primeiro queria só explicar que, aquilo que eu estava a dizer só para acabar o raciocínio, eu só descobri, ou seja, eu antes de ir para Moçambique, eu achava que não adorava crianças, gostava, minimamente, mas que as crianças não gostavam de mim e que eu não tinha jeito nenhum e depois fui para Moçambique e tinha muito contacto com crianças e comecei a descobrir ali alguma coisa e depois quando fui há dois anos para Aveira trabalhar com bebés durante três meses e aliás, há aí uma história que também influenciou muito isto mas já antes disso eu já tinha um bocadinho, já estava a perceber que queria, pronto, que queria ser mãe, que se calhar era mesmo uma natureza minha, não só biológica. houve ali uma criança com quem eu tive uma relação especial e eu descobri efetivamente o que é o que é o amor de mãe e isto é um tópico que é muito sensível para mim que pronto, ainda estou a tentar resolver comigo mesma mas que faz parte foi uma coisa que me tocou muito mas que me ensinou muito também ou seja, hoje sem dúvida que posso dizer que uma parte de mim não toda eu mas uma parte de mim foi feita para ser mãe que eu acho que tenho nem é uma coisa que me preocupa a maioria das mulheres mesmo tem essa preocupação de eu não sei se vou conseguir ser mãe eu ainda nem sequer estou perto disso mas não é uma coisa que me preocupa especialmente é uma coisa que eu quero muito mas que também não quero agora obviamente mas que descobri mesmo essa veia e que outras pessoas me confirmam e que foi engraçado como foi preciso eu realmente estar confrontada a isso para descobrir isso e eu acho que a vida é um bocadinho feita disso sempre está confrontada a certas situações para descobrirmos partes de nós mas respondendo à tua pergunta eu não acho que eu considero-me feminista mas é preciso ter cuidado com a definição de feminismo porque hoje em dia sobretudo os homens acham que o feminismo é uma coisa super radical o feminismo não é querer que as mulheres tenham mais que os homens mais direitos que os homens é simplesmente que sejamos todos iguais e temos que reconhecer que apesar de muitas evoluções com certeza da mesma maneira que o sistema é feito para pessoas brancas ou seja para privilegiar pessoas brancas o sistema ainda é feito para privilegiar homens cada vez menos felizmente há avanços nesse aspecto mas continua a ser ou seja eu sou feminista no sentido de há certas coisas que eu defendo com com tudo o que tenho mas eu não acho que ser mãe seja anti-feminista pelo contrário eu só acho é que não tem que haver pressão sobre as mulheres de quererem ter filhos e de terem filhos e as pessoas fazem aquilo que querem e se uma mulher não quer ter filhos não tem mas as feministas não são todas contra ter filhos obviamente e acho que isso não tem que ser assim porque mas eu percebo que possa ser visto como aquela coisa de ah mas como é que tens o percurso que tens mas queres ser mãe eu não acho que uma coisa anula a outra de tudo é preciso ter cuidado com as definições das coisas e a definição para ti é o que? do feminismo o feminismo sim é simplesmente as mulheres terem os mesmos direitos que os homens não quer dizer que as mulheres tenham que ser menos mulheres e hoje em dia as mulheres não têm direitos os mesmos direitos que os homens não ainda não não é este episódio não é este episódio não é este episódio não é este episódio podíamos conversar sobre isso e já sabes que eu tenho ideias fortes sobre isso mas não lamento se vieste cá para vir esse picanço então podes arrancar vamos ver aqui um bocadinho do teu projeto e fala um pouco sobre isso isto é na beira não é? como está próprio escrito isso em 2017? não, não isto foi este ano o que é o desenvolvimento? quem está a falar é um amigo meu moçomicano no final da segunda guerra ele era o o homem da excursão o homem que te levava os títulos não, eu vou explicar o âmbito deste vídeo eu vivi lá um ano na beira voltei em agosto de 2020 para começar o mestrado e desde aí que basicamente estou à procura de trabalho lá para poder mudar-me de vez acabei o primeiro ano de vez estás farta não para sempre mas de vez estou completamente farta de Lisboa Lisboa, Portugal então os cafés já viste o que a Antónia fez ontem? não queres mais isso? a sério? isso também é lá? ah a sério? sim eu não tenho que preocupar com outras coisas a única coisa que lá não há é diversidade de entretenimento diversidade de comidas diversidade de coisas para fazer o que é que mais gostas de fazer lá? para além daquilo que lá estás a fazer sem ser os meus projetos sim sei lá conversar com as pessoas eu adoro simplesmente em Moçambique há uma coisa que cá não há tanto e que eu quando volto por lá tenho muita aquela coisa de fazer que é estamos a passar na rua qualquer pessoa é bom dia como está? boa tarde como está? não sei o que e aqui as pessoas até ficam digo estás a falar comigo porque não me conheces? é as pessoas para mim Moçambique são as pessoas quem está a ouvir falar vai dizer o que? então mas tu vais nas províncias tu vais na Santa Terrinha e podes falar com qualquer pessoa curioso como eu já passei por essas províncias nem sequer me atendem mas pronto são outras conversas também é verdade tens razão o tratamento é outro eu tenho noção disso são outras conversas mas pronto avançando era um mundial nos treinadores gloriosos mas ainda não me deixaste clicar o âmbito do vídeo explica então basicamente entras entre agentes também que és o que? tenho que dirigir esta brincadeira não basicamente pronto eu estou cá desde depois desde o ano passado mas em abril fui lá tinha que resolver uns assuntos relacionados com o projeto do orfanato e basicamente tinha um trabalho para fazer para uma cadeira da faculdade e o nosso professor dá-nos sempre este professor dá-nos sempre a opção de fazer um ensaio escrito mas pronto dá-nos sempre ali a opção de fazermos uma coisa criativa à nossa escolha e eu decidi eu sempre gostei de fazer vídeos de editar vídeos e então pensei espera lá eu vou para lá um mês vou levar a minha câmera faço aí uma cena com jeito e basicamente queria explorar o que é que eu desenvolvi jeito esquece este é disto é verdade estava péssimo não tenho esse equipamento não calma não tem que ser concretamente isto eu sei que estava péssimo eu sei eu tenho noção tens a noção que 70% das pessoas desistem de ver um vídeo quando o áudio é péssimo fiquei frustrada com isso mas eu tenho dois vídeos que gravei o outro saiu ontem exato saiu ontem que é pá é a história de vida espetacular de uma moça eu até abri-me também falei das minhas questões pessoais áudio caputo cartão SD corrompido depois como é que foi tive que improvisar lapidei ali uma ou outra coisa do áudio porque é só o áudio das câmaras que é aquela câmera que tem o microfone e foi péssimo porque a narração começa espetacular eu disse então isto é do caraças depois quando eu começo a ouvir então quais são as suas experiências sobre não sei das quantas e isto ah isto não sei das quantas tal 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 pronto eu sei tenho que fazer um upgrade a este vídeo basicamente mas sim mas basicamente pronto queria fazer este vídeo para uma cadeira fiz queria basicamente explorar o que é que é o desenvolvimento de uma maneira fazendo perguntas acessíveis a qualquer pessoa para pronto apresentar uma espécie de definição do desenvolvimento e das suas componentes de acordo com a opinião e a perspectiva delas ou das pessoas não são só elas das pessoas que participam no vídeo algumas são trabalhadoras lá do orfanato outras são amigos amigas minhas e basicamente quem faz a voz é um amigo meu de lá que tem uma voz ótima para isto sabes que a água está aí é para beberes porque eu estou a ver que estás ali a dar com o língu dos dentes e certas vezes vais ficar pronto também estou a fazer um documentário muito interessante e estou a comprar material para tal eu já tenho material supostamente que podia fazer esse documentário mas estou a comprar material para tal e é um documentário que não vou dizer eu tenho um evento não sei se sabes ouviste dizer aonde? na página não sei se é esse que estamos a falar mas acho que sim é qual? diz-me não é o idiosincrasia africana em direto? exatamente deixa-me vender também o meu peixe estás aqui a vender o teu peixe vendendo falando contigo e o que é que viste concretamente sobre essa oportunidade? não vi que havia um um fundraising assim que se diz sobre isso podem contribuir se quiserem é tudo o que sei não sei mais nada isto é que uma página não sabes o que é que a página ambiciona almeja enfim vamos avançar aqui desenvolvimento era visto como sinónimo ah isto é verdade aqui o teu amigo percebo é africano etc a minha palavra é vulnerabilidades o dele é desenvolvimento como assim? deixa-me voltar atrás desenvolvimento o conceito de desenvolvimento foi evoluindo ao longo do desenvolvimento a articulação o meu problema sempre foi vulnerabilidades agora estou a dizer mas se foi rápido prende-me a língua e há uma outra palavra a mim havia uma que era ah otorrino eu digo otorrino não consigo dizer a palavra toda quando cheguei lá por consulta é consulta otorrino otorrino porque eu estava a pensar consulta dos ouvidos mas depois diz parece-se loito a dizer consulta é otorrino eles também também dizem otorrino não dizem otorrino leringologista ok boa qual é a tua palavra? esquece-me vamos avançar do tempo no final da segunda guerra mundial nos treinos gloriosos o desenvolvimento era visto como sinónimo de crescimento desenvolvimento o desenvolvimento mas gosto da voz dele é boa no entanto esta visão foi-se alterando por várias razões e a partir dos anos 60 70 foram surgindo novos conceitos de desenvolvimento alternativo o que é viver bem para si? viver bem é só ter dinheiro? eu queria-te fazer essa pergunta mas acho que já respondeste não, eu acho que mas salta a parte do dinheiro o que é viver bem? acho que viver bem é primeiramente é sempre ter condições ter as necessidades básicas satisfeitas falando de uma pessoa que estuda desenvolvimento não é? eu acho que é isso mas eu acho que viver bem é ser feliz é estar confortável na sua vida é estar confiado Gilda aparece aí estava escrito acho eu o nome dela estava dos nomes delas aparecem todos escritos no início não é depois vê lá avança o que é viver bem para si? viver bem é só ter dinheiro? ok viver bem estás a ver? ah gosto já não te vou dar na cabeça por coisa não elas todas têm nomes sim mas tu também de certeza fizeste uma devida pesquisa o documentário que eu quero fazer é muito exigente eu não sei se vou com isso e eu vou fazer num registro amador mas a categoria que eu estou a almejar é Netflix ok as transições é que é o meu grande desafio tradições desta conversa para depois há os B-rolls para quem não sabe B-rolls é aquilo que tu meteste logo no princípio B-rolls é a parceta que tu filmaste tu ou alguém que estive a filmar isso chama-se B-roll nunca é demais filmar B-rolls B-rolls é filmar uma parceta pessoas a falarem um jardim qualquer coisa estás a ver? porquê? porque ver pessoas mais de 5 minutos acho que eu 5 ou 10 minutos no mesmo plano a pouco attention span vai perder vai perder interesse à pessoa por isso tens que depositar muita informação enquanto ele está a ouvir estás a falar por exemplo ela está a falar e ela está a mostrar algo relacionado com aquilo que ela está a falar depois passo no final o recibo da aula que recebeste hoje parece que não tem uma resposta assim tão correta porque cada um vive da sua maneira sim estar no trabalho ter uma boa colaboração uma boa convivência estando na comunidade também ter uma boa comunicação relação com os vizinhos e própria sua família e quando você é bem atendida no hospital você tem um estudo adequado bons professores formados qualificados você está a viver bem não interessa o que você vai por na mesa não é só ter dinheiro porque quando formos a reparar no dinheiro nós podemos ter muito dinheiro mas neste dinheiro não sabemos como usar viver bem para mim é usar de boa saúde explica-me aqui a Maria a Maria que eu vou ter um bebê agora há duas semanas para ir claramente é uma jovem tem mais ou menos a tua idade correto? um bocadinho mais velha talvez 26 acho que eu mas tem uma cara jovem mesmo e já é médica qual é o percurso dela sabe? sabe 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 querida bom especificamente não sei mas eu sei que a maioria das pessoas que são médicas elas estudam na Universidade Católica de Moçambique se não me engano na Beira pronto fazem não sei quantos anos são mas acho que são devem ser 7 para aí aqui acho que são mais não sei mas pronto agora é médica lá do orfanato acho que são 8 8 portanto ela é médica lá do orfanato e agora teve um bebé por isso está de licença de maternidade mas eu só a conheci quando estive lá agora em Abril não a conhecia antes porque ela começou a trabalhar há pouco tempo lá no orfanato ela era orfã? não ok, percebi mal sim ok, avançando ter um teto e estar bem com as minhas famílias viver bem não é dizer que tem que ter e tudo você mesmo ter e tudo tudo mas doente ora não sei o que é viver bem viver bem não é ter um dinheiro não gosto da câmera qual é que é a câmera? é uma Canon esta é Nikon não, acho que é uma Canon uma Canon dia 330 é Nikon é Nikon é Nikon é Nikon Inês, pelo amor de Deus Nikon ou Canon? é Nikon ok viver bem viver bem para mim ter uma boa alimentação boa saúde gosto do áudio até o alarme do carro é isso gosto muito boa educação isso é viver bem viver bem para mim é estar feliz fazer coisas que eu gosto poder viver ainda é que eu fiquei aqui com este não é casal acho que é pai e filha não é? é é que tu conheces sim posso contextualizar a Xabeli é uma das minhas melhores amigas lá também está grávida vai ter um bebé agora vão todas ter bebés e eu não estou lá ok já estou a perceber onde é que veio o bichinho ok não, já vinha antes disso mas sim e o Eurico é pai da Xabeli pronto a Xabeli eu conhecia ela fazia parte da associação através da qual eu fui fazer voluntariado mas não foi necessariamente através daí que tivemos grande relação foi mais porque ela tem um projeto que se chama Raparigas com Paixão juntamente com um outro amigo nosso que por acaso está cá a estudar em Portugal agora que é basicamente um projeto de empowerment de mulher de crianças de jovens raparigas basicamente e pronto foi eles uma vez convidaram-me para ir lá a fazer uma palestra no projeto e eu gostei imenso do projeto e continuei ligada e depois comecei a levar as meninas mais velhas lá do orfanato para o projeto e pronto e depois a nossa amizade foi crescendo eu sei que isto vai isto é aquelas ah não mas eu só quero falar de coisas mas sabes que eu estou-me a cagar estando aqui ali ali aqui já sabes para onde é que eu vou parar na conversa estando ali aqui ali aqui como é que não estou a chegar lá como é que tu crias uma relação estando estando sempre cá e lá sim uma relação certa amizade hum está bem estamos aí por aí brinca 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 tenho coisas para dizer sobre isso não me apetece especialmente desenvolver muito mas eu tive uma relação à distância lá ou seja ele era de lá sim exato a minha questão é exatamente essa eu tinha certeza absoluta e pelo percurso que seria lá e não cá sim ou seja isso é uma coisa que me preocupa um bocadinho que é eu vou atrás daquilo que eu quero porque aqui não há nada que tem os teus pais tem a tua família mas não há nada que te cative e como dizem os filmes a sétima arte imita a realidade se imita a realidade é porque sabemos claramente o que é que se trata então estamos a falar de várias vezes quando as pessoas viajam missão de serviço ou viajam para um certo país naquele país que eles encontraram a natureza que se identifica ou um sítio que gostam de estar certamente apaixonam-se pelas pessoas e quando isso não estou a falar especificamente com essa pessoa estou a falar das pessoas que lá vivem é isso mesmo a história que aquele sítio carrega e dificilmente eu consigo ver uma pessoa que apesar de ser natural daqui consegui nutrir algum tipo de sentimento e mesmo se seja um moçambicano que vive cá sim não é a mesma coisa com um moçambicano que lá vive e sou eu a ser presunçoso a acreditar que seja um moçambicano poderá ser um português mas eu sei que é um moçambicano e existe essa distinção diz-me se é bismal essa diferença de um não quer dizer africano porque depois vão dizer ah mas as africanas um moçambicano natural de moçambique ou um moçambicano que cresceu em Portugal é isso que estás a dizer há mais humildade lá do que aqui sim eu acho que os africanos aqui são um bocadinho mais presunçosos sim mas isso também veio um pouco ao país também que os deixou assim também depende se por exemplo um moçambicano já viveu em Portugal há pouco tempo entre aspas ou se nasceu cá e não conhece a realidade do seu país de origem ou de origem dos pais por exemplo mas é assim tão grande a diferença eu acredito que há de ser porque a pessoa na verdade os comportamentos a socialização é feita no sítio onde tu cresces mesmo que tu cresces e que os teus pais te transmitam uma cultura que não é aquela do país onde tu vives se tu não vives nesse país não vais crescer com os comportamentos desse país ou pelo menos com 100% entende-se há uma coisa que eu digo que as pessoas odeiam que eu diga isso principalmente os meus primos parecendo que não os africanos cá vivem podem criticar os tuas mas a nível conduta postura e comportamentos são muito iguais quanto eles pensam que não são mas eles pensam que não são nós pensamos que não somos querem negar porque querem distinguir-se um do outro estás a ver e distinguem-se mas eu acho que sim faz a diferença de uma pessoa que por exemplo neste caso um moçambicano que cresceu em Moçambique ou um moçambicano que vive que cresceu em Portugal faz toda a diferença eu acho que nota-se logo o comportamento sim a postura da pessoa sim porque obviamente claro no socialista o Copa Lopes cá vive e nasceram cá tu vês a postura falando português normal e etc tem uma conduta muito diferente não é presunçosa não pensa que é mais inteligente que aquele só porque tem acesso ao McDonald's como ele não tem lá em Moçambique mas nota-se que é mais terra a terra sim especulação minha também eu concordo eu acho que mas acho também que é possível haver o seguinte fenómeno alguém que cresceu em Moçambique que vem para Portugal e que fica presunçoso ou seja uma pessoa por exemplo um moçambicano que vem e que vem para cá viajar ou estudar ou o que seja eu acho que rapidamente isso pode subir à cabeça porque a pessoa conseguiu eu acho que rapidamente aquela humildade pode tive aqui dois jovens um que veio de Cabo Verde não os dois vieram de Cabo Verde um veio mais cedo outro mais tarde o que veio mais tarde já se formou salvo eu e está na na área de IT na área de IT ele quer ficar por cá quer na Europa diz que faz mais falta à Europa do que concretamente à África o outro está a trabalhar na área da distribuição exatamente e ele quer voltar em relação a isso isso é um assunto interessante e a conduta de um com o outro é extremamente diferente os dois falam crioulo dão-se bem tudo bem etc mas até gravei um episódio os dois a falar um com o outro há uma enorme diferença e eles tiveram a mesma experiência a coisa do comprar donetes com cinco escudos ou algo assim do género mas um veio cá conheceu uma outra realidade e veio mesmo na extrema humildade os dois vieram com extrema humildade e abraçou a oportunidade conseguiu o outro veio faz parte de vários filhos do mesmo pai e mãe mas no entanto quer voltar não se identifica aqui com Portugal mas tem a sua própria casa também sim em relação a isso de voltar hum eu como eu disse eu respeito que as pessoas tenham cada um o seu percurso eu acho que é bom uma pessoa por exemplo dou sempre o mesmo exemplo um moçambicano que cresceu em Moçambique e que vem para cá estudar formar-se ganhar experiência eu acho bom um dia voltar para o país mas tem que haver condições para estar e muitas vezes pode não haver Outro tópico eu sei que desvinculámos um bocadinho porque eu queria outra construção sobre outro tópico sabes as minhas perguntas sobre ele é moçambicano mas calma moçambicano para branco vai-se para as relações interraciais exatamente exatamente mas na tua vertente eu já vejo o contrário vejo o contrário porque tu já vais conhecendo e querendo conhecer a cultura eu acho que não é eu vou-me moldar conforme aquilo que tu és porque estamos no teu país eu acho que aqui é um caso muito específico porque é exatamente isso eu acho que é uma relação era uma relação interracial mas não não há possibilidade mas tu vais voltar meu ele está cá mas não não vou desenvolver continuando 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 mas sim basicamente estou a dizer seja esta ou mas é esta vá vá é esta é diferente porque é isso porque eu integro-me muito bem lá ou seja não há aquele choque cultural tão grande no entanto ele existe mas não há aquele choque cultural tão grande porque eu não tenho que me adaptar porque eu já me adaptei antes de estar com ele já me tinha adaptado antes de estar com ele mas também não exige que ele se adapte a ti exige uma relação exige que as duas pessoas adaptem-se um bocadinho uma outra não tu não exiges a relação pode exigir disso dele sim mas tu não podes exigir isso dele isto tem que partir dele porque sabe que está nessa relação contigo sim ou uma outra coisa é ele faz isso para agradar-te a ti porque sente-se inferior como muitos o fazem quando acontece isso agora genericamente falando nos casais deparas com rapazes africanos que por estarem em Portugal por estarem numa relação interracial obviamente muitas outras portas são abertas ele muda a sua conduta e pior ainda começa a descartar-se da sua família e a família não estou a falar eu disse genericamente dos casais interraciais porque o que acontece a maior parte das vezes já disse em vários episódios é que quando as pessoas se apaixonam antigamente casavam-se com a família hoje só se casam entre eles o que causa enormes problemas enormes problemas porquê? porque vocês pensam no indivíduo e não no coletivo onde veio esse indivíduo sim a família vem sempre anexada com esse indivíduo por mais que ele não queira ou algo assim do género a base é sempre a família e dele tu também depois há outras questões olha há um jovem também cá teve a namorada dele também segue a página para casa está a tirar a medicina o pai dela é médico e a mãe dela é advogada acho que eu e ainda estão juntos ainda estão juntos são caxianos mas que a adaptação e aquela relação foi complicada ele esteve a explicar que quando foi conhecer os pais o pai a verdade seja dita quando se chegou a esse certo estatuto é muito difícil a pessoa não ser racista é muito difícil e o pai disse não te quero ver com a minha filha eu acho que vocês já se divertiram mas levar a coisa séria e ele impôs disse olha eu não estou aqui para lhe agradar a mim assim nem a sua mulher eu gostei da sua filha se você quiser aceitar isso está-se bem foi o mesmo estilo a zona jota mas pronto se você quiser aceitar isso está-se bem se não quiser o problema é seu eu não vou parar de gostar da sua filha e eu dentro de mim estava a dizer quando ele contou-me aquilo ele estava a dizer por mais racista que eu seja eu vou ter algum respeito por esse bacana por me ter feito de frente não me ter faltado respeito mas fiz-me de frente por causa da minha filha e acho que o pai abrandou um bocadinho mas não quer dizer que da noite para o dia vou deixar de ser racista mas ganhou um certo respeito e acho que é assim que tu conquistas as pessoas sim não querendo-as mudar mas mostrando que tu mereces a mudança que ele poderá querer no futuro ou não no futuro a mãe acho pronto acho que a mãe a vertente mãe nem sempre mas a mãe é sempre mais aberta sempre já o pai complicado muito complicado vamos avançar ver quem está ao meu redor aquelas pessoas que eu gosto também bem isso é que me faz por isso é ver meu bem para mim ter projetos ter assim uma como é que se diz uma motivação não é para enfrentar o dia a dia e ter foco em algumas coisas que a gente gosta eu penso que o dinheiro é fundamental mas não é um fim é uma forma de chegar lá o desenvolvimento sustentável pertence a uma faleira ambiental e um conceito usado a escala mundial tanto a nível das Nações Unidas como a nível das empresas é definido como o processo de satisfação das necessidades das gerações atuais que não põe em causa a satisfação das necessidades das gerações futuras sim fala-me sobre o que eu acabou de dizer desenvolvimento sustentável sim eu tenho muita coisa a dizer sobre desenvolvimento sim forma sucinta até porque eu estou a fazer agora a minha tese e tenho escrito estou a fazer a parte teórica portanto tenho escrito muito sobre a teoria disso eu acho que o desenvolvimento sustentável de acordo com da mesma maneira que o conceito de desenvolvimento é um conceito que hoje em dia é um bocado usado assim distribuído é um bocado usado foi apoderado na verdade por apropriado por por empresas por multinacionais etc a sustentabilidade também e acho que perdeu um bocadinho aquele aquela aquele propósito inicial que tinha eu acho que hoje em dia é um bocado como como a responsabilidade social é um bocado uma obrigação que as empresas têm de apresentar alguma coisa relacionada com sustentabilidade mas sim não tenho grande coisa a dizer sobre o desenvolvimento sustentável a não ser que queres falar do ambiente não, não isso não é também não me apetece muito ir por aí como acha que deve ser a nossa relação com o planeta ou o ambiente já recebemos muita coisa do planeta então nós tínhamos que também tratar bem daquilo que tiramos vantagem então é uma relação boa cuidar igualmente não deitar lixo na praia no mar não sei o que então reciprocidade e eu acho que seria mais sensibilizar as pessoas nisso porque algumas vezes no transporte tu vês a naturalidade que algumas pessoas têm em consumir alguma coisa por exemplo aqui viste esse corte agressivo que fizeste mostravas uma foto da praia certamente foste à praia sim e viste lá lixo na praia isso não é preciso ir à praia para ver lixo lá está lixo em tudo alto está bem mas ela está a ser específica está a dizer praia metes uma foto da praia nesse corte não sei qual é o programa que deves utilizar mas no corte só coloca só o pedaço da foto estou a perceber pronto só uma pequena dica foi muito agressivo agora esse corte então nossa relação tem que ser boa nós temos que acima de tudo preservar a natureza o nosso planeta por reciclas? sim eu não recico eu acho que reciclar é um bocado é o básico a minha mulher é o básico mas honestamente não sei até que ponto é que faz realmente alguma diferença há de fazer eu digo sempre às pessoas para reciclar porque acho que é o mínimo não custa não custa mas pronto não sei sobre as mudanças climáticas e vemos que muitas das coisas que acontecem é por causa de algumas ações nossas como seres humanos nós devemos ter todos consciência ambiental então se nós tivermos e fazemos a nossa parte é para influenciar aqueles que não têm consciência de ter eu acho se sabes falar se eu sei falar sobre a língua se eu sei falar o dialeto ou algum dos não uma das não nem palavras palavras sim sim tinha-se algumas palavras as asneiras não é? sempre da manutenção do nosso planeta nos tempos que fazer sem ser uma ação nós não podemos cuidar bem do nosso planeta então acho este jovem é o quê? eu acho que está bué da renda aqui nesta coisa não sei qual é o que ele faz o que ele é não esqueci de ler o que é que ele está a história em engenharia processos ok me pareceu tu também deste grande a bandeira meu porquê? um jovem tem quantos anos? então tem minha idade 23 23 tem-se a ver mais educação porquê acha que há cada vez mais ciclones a acontecer na beira? e é ele que está na lá também não é? sim ele sabe também desce-lhe bué protagonismo é uma pessoa que era acessível e tinha muita coisa para dizer por isso sim mas isso na narração eu podia incluir se está a narrar também fala isso é um bocadinho rodante na minha perspetiva não é ele que narra eu me perguntei se era ele que estava a narrar com essa voz de desenvolvimento não é o desenvolvimento eu acho que é exatamente por causa dessa má relação com o planeta posso dizer uma coisa sobre isto? diz nisso em relação eu costumo dizer isto porque depois já vou falar de um projeto que eu quero desenvolver na beira mas um projeto meu a primeira nós chamamos-lhes de titias as trabalhadoras do infantário e a tia Gilda que disse que não sabia porque é que perguntei sabe porque é que há cada vez mais ciclones a acontecer na beira a médica soube responder aquelas pessoas que já têm uma educação um nível de educação que foram para a faculdade etc sabem responder mas era precisamente isso que eu queria um bocado provar aqui é que a maioria das pessoas não sabe porque é que está a acontecer porque não tem educação nem informação para dizer mas aqui foi engraçado porque a tia Gilda não sabia e depois eu disse-lhe que lhe explicava porquê mas esqueci-me naquele dia porque tinha que ir embora e dois dias depois ela veio ter comigo ah tia Inês tia Inês esqueci-me estou à espera de uma explicação e eu nem sabia do que ela estava a falar e então era ela com vontade realmente não se esqueceu daquela coisa e queria mesmo saber porque é que porque é que não porque é que acontecem os ciclones não é? Já agora informo para os ignorantes como eu que eu também por acaso não ou sabia-se acho que sabia no quinto ano chegar a me explicar é assim os ciclones e as pronto esses a chuva sei mais ou menos os acontecimentos os desastres naturais acontecem cada vez mais por causa das alterações climáticas pronto é basicamente isso mas aqui também no caso da beira está situado num sítio onde é uma espécie de corredor é ali um canal onde pronto acontecem formam-se muitos ciclones muitas tempestades e depois a beira está situada abaixo do nível do mar o que não não facilita inundações e ciclones e cenas queimadas desmatamento tudo mais então de alguma forma reage negativamente vou só avançar aqui porque eu sou eu sou daqueles não devia dizer isso não é? está muito comprido o vídeo não acho muito aborrecido falar do ambiente pelo menos muito tempo acho muito aborrecido a cidade toda fica inundada a relação que temos com o ambiente e as consequências disso são uma mostra daquilo que as gerações futuras vão sofrer preocupa-se com o futuro dos seus filhos e netos? me preocupo muito muito me preocupo porque se eu não me preocupar agora quem vai me preocupar por eles? então eu digo me preocupar meus avós dizem ah no nosso tempo não existia isso era tudo mais tranquilo eu estou a viver em tempos que eu digo tipo meu Deus então sei lá o que vem futuramente talvez pior mais ciclones mais guerras então mentira acho que é mentira por exemplo o que eu passo hoje não gostaria para meus filhos posso dizer um facto interessante desculpa em Moçambique ela chama-se inês como eu em Moçambique quem tem o mesmo nome por exemplo ela tem o mesmo nome ou seja normalmente é mais dos mais velhos para os mais novos eu sou a charada dela conheces isso não é só em Moçambique pois não os angolanos também utilizam todos utilizam chará chará é que a pessoa se come o mesmo nome que tu uso heterónimos não heterónimos é outra coisa homónimos acho que é isso é homónimos sim também surgiu o conceito de desenvolvimento comunitário ou desenvolvimento local numa faleira mais focada nas pessoas este tipo de desenvolvimento implica um processo de mudança a parte mais lixada é que ele utiliza bastante a palavra se fosse uma vez agora não em quase todas as frases que ele tem pumba 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 mas olha está melhor que o Inebissal isso agora vou-me crucificar por causa das estradas e Inebissal se é gozada é mesmo por causa das estradas também olha que as estradas na beira também mas estou a ver cimento lá era terra batida que dói bastante mas pronto continuando e nas suas necessidades fundamentais empregando empregando recursos empregando recursos e capacidades endógenos numa lógica de empoderamento e participação da mesma e numa perspectiva integrada multidimensional e diversificada juntamente com este conceito surgiu também o desenvolvimento participativo que promove o envolvimento ativo das pessoas na conquista do seu próprio bem-estar nomeadamente através da cidadania e da democracia Sente que faz parte de uma comunidade? Bem eu digo que faço parte porque é diz-me uma coisa estava a pesquisar o que era homônimo mas homônimo as pessoas estavam preocupadas para me dar tu veste como uma pessoa que está na comunidade se não me engano que faz parte ou que está da comunidade num todo? posso sentir que faço parte de uma comunidade em específico que é qual? eu considero que quem trabalha no orfanato e quem lá vive é uma comunidade eu sinto que faço parte dessa comunidade mas isso é a minha interpretação das coisas é que eu acho que nós podemos e muitas pessoas constroem prédios mas não vivem naqueles prédios uma coisa que eu gosto muito em Moçambique que é uma coisa que não há cá é o sentido comunidade que existe cá mas mais nos meios rurais e mesmo assim é diferente é como elas dizem aqui no vídeo a comunidade lá é comunidade no sentido puro da coisa ou seja o apoio está lá aqui por exemplo eu gosto de me dar este exemplo eu vivo num apartamento no meio de Lisboa com os meus pais e meu irmão por acaso nós conhecemos os vizinhos porque já vivemos lá sei lá 16 anos nós conhecemos os vizinhos mas quantas pessoas vivem num prédio e nem sequer sabem quem é que são os vizinhos eu por exemplo quando preciso quero fazer um bolo mas falta-me um ovo se calhar não vou comprar o ovo pedir à vizinha isso para mim é um bocadinho são pequenas coisas que eu acho que numa comunidade em si por exemplo em Moçambique em Moçambique falta alguma coisa mesmo que seja há preciso de alguém que fique a olhar para o meu filho enquanto eu vou ali ao mercado vou pedir ao vizinho que é uma coisa que aqui não acontece não há essa troca de favores tão natural isso é bom ou é irmão? acho que é bom é que demasiada abertura pode criar podes abrir a caixa pode dar espaço para fofoquices por exemplo não fofoquices mas sim podes abrir a caixa de Pandora com esse tipo de aberturas e liberdades porque eu percebo o que estás a dizer e existe bastante na comunidade africana em si mas pá também dentro da comunidade africana há pedofilias há questões internas que ocorrem porque tens tanta liberdade e pá nunca fui ao fundo da questão por isso não tenho capacidade para responder mas pelo que eu vi pelo que eu experienciei não é de confiar é de confiar sem dúvida eu acho que é uma coisa boa é boa e é de confiar mas hoje em dia ser humano é ser humano e confiar pessoas sim eu percebo o que estás a dizer e a tu mesmo a generalizar eu acho que precisamente lá há muito essa se calhar o que eu posso dizer é que a pobreza une as pessoas sim também a riqueza separa as pessoas sim concordo com isso vamos avançar um apoio estar na comunidade não é pessoa vir te dar um prato de comida uma farinha não aquela colaboração aquela atenção que as pessoas te dão é você viver na comunidade em qualquer sentido que eu acabo me integrando eu já me sinto em uma comunidade por exemplo aqui no trabalho já faço parte de uma bom eu vivo agora em um prédio então tem lá síndica há reuniões então é uma comunidade é uma colaboração para a maioria de algumas coisas de estique estique não sei o que na zona temos aquela coisa de poupança poupança e comunidade religiosa temos já hoje mãe x está doente nós temos que consideras-te maniguinais ou não? não? sim ok fazer qualquer coisinha que lhe agrada ou nada uma coisa vamos contribuir pouco a pouco aquilo que eu referia no princípio antes que começámos a gravar era isso tu se reparares a tua câmera parece que está a piscar fica escura é o rosto se reparares que ela vai virando a cara repara cada vez que ela vira a cara os contornos vão ficando escuros e vão ficando claros estique estique não sei o que na zona temos aquela coisa de poupança poupança e comunidade religiosa temos já hoje mãe x está doente nós temos que ir de fevere visitar fazer qualquer coisinha que lhe agrada ou nada uma coisa vamos contribuir pouco a pouco estamos de lidar normalmente podes trabalhar isso no ISO sabes o que é que é o ISO? o ISO é é claridade que a lente lê se estiveres à noite tens que aumentar o ISO para 3200 e depende também da máquina que tiveres se for uma máquina tem capacidade para 18000 acho eu acho que é 18000 antes de 32000 há outros bem superiores tens que pôr um ISO superior só que o problema é que quanto mais aumentas o ISO mais ruído tens na imagem ruído sabes o que é o ruído? que eu refiro tipo sim 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 a imagem está é difícil explicar sim mas eu estou a perceber o que está a dizer por exemplo agora a imagem está clara se aumentasse aquilo a cor ia ficar tipo mais pigmentada sim meio distorcida meio distorcida não tem a ver com os pixels é isso exatamente ias estragar um pouco mas a próxima vez que eu fizer um destes vou pedir a alguém que saiba tipo faça isso mesmo pões o episódio de lado estás a ver e vai agindo olha no minuto tal ele diz isso olha vamos ver o que é isso a mãe perdeu o parente temos que ir consolar dormir não sei o que é boa coisa porque amanhã quando acontem há outra coisa também podes fazer mas isso já exige muito da pessoa que é estás a ver a postura que tu tens aqui se não estivesse a ver estavas concentrada em mim estavas a falar e não mexias muito e normalmente é isso que eles pedem aos entrevistados depende da câmara porque há câmaras que agora adaptam facilmente a imagem mas pedir a pessoa olha não vires a cara olha só para mim olha só para mim e a câmara vai sempre apanhando o teu rosto só que há aquele momento por exemplo do choro as pessoas quando começam a chorar está a pôr a cara etc fica desfocado mas aí não há problema até cria algum agora parece pouco dizer isso mas dá mais drama a cena estás a ver? desse também contigo aquilo também eles fazem só pelo fato de tu acordares e interagir com as pessoas isso já significa sempre faz parte de uma comunidade essa interação entre seres vivos e seres humanos isso é o que define uma comunidade sim faz parte pelas coisas em que eu estou envolvida né pelo meu tipo de trabalho por exemplo tanto na empresa onde eu estou nós temos vários projetos iniciativas responsabilidades acabo participando dessa forma mas também nas aparigas com paixão e de outras formas através de pessoas que eu conheço que estão em determinadas comunidades então porque a minha comunidade são os meus filhos a minha casa os meus empregados é aquele perinho da minha casa tudo o resto quando eu fiz não estará destado flex qual é o papel da mulher na comunidade é mais importante que a do queres avançar aqui vamos avançar eu acho para não estragar aqui o episódio vamos avançar mas dá a tua resposta eu fico calado não mas por acaso estou curioso estou curioso porque o mindset delas é de mulheres tirando desta moça elas vivem numa sociedade bastante machista por isso acho que devias mostrar as respostas sim não ponho não ponho muito valores bíblicos não contente paquete contente não digas 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 qual é o papel da mulher na comunidade é mais importante que a do homem eu sigo muito valores bíblicos então eu não ponho mais importante do que o homem talvez complementar porque a mulher é que tem uma carga muito grande deve olhar para as crianças para a casa para a família até o próprio homem a mulher deve estar de olho e não tem farinha não tem aquilo mas o homem está aí mas também está aí faz parte ele é importante eu disse que algumas vezes as pessoas dizem que a mulher tem um M grande porque ela é mais importante só essa parte da responsabilidade a mulher tem um papel muito importante eu acho que a mulher tem uma visão diferente dos homens embora sejam e cois na sua essência mas tem uma visão diferente porque para além de mulheres elas são mães são esposas então tem uma sensibilidade diferente e tem uma responsabilidade muito grande na comunidade e principalmente incentivar outras mulheres a verem quando eu sou verdadeiro potencial só por serem mães já merece essa parte tem uma frase que diz metade do mundo são mulheres e a outra metade são os filhos delas e qual é que é a tua resposta? eu acho que eu concordo com muita coisa do que foi dito e outras percebo mas por exemplo eu não sou religiosa portanto não tenho aquela visão de que como é que é a mulher é nasceu da costela do homem não sou religiosa também fui criado religiosamente sim eu não fui mas basicamente eu acho que a mulher tem um papel sim super importante na comunidade porque é quem interage mais na comunidade como eu digo eu não estou a dizer que o homem não é importante eu acho que o homem está lá como diz a Xabeli são na sua essência iguais mas eu acho que sim realmente a mulher tem uma responsabilidade muito grande na comunidade africana no geral eu conheço a comunidade moçambicana conheço a realidade de outras mas não pessoalmente tem uma responsabilidade muito grande sim porque o homem tem um bocadinho o papel de ser o ganha-pão da família tradicionalmente tu neste caso como acho que não vou dizer que consideras és uma mulher moderna sim qual é que é o valor tradicional que tu achas que tens ou que gostarias de adotar ou flertas por assim dizer não sei vamos avançar participar na sociedade e na comunidade também há outra questão mas isto já é um bocadinho high budget que é uma outra outra câmara tens a câmara frontal não é não é uma prioridade eu faço com aquilo que tenho neste momento tens uma câmara frontal e tens a outra câmara que quando vir à cara sim para ter os dois ângulos para apanhar não para depois não ficar ofuscado sim 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 mas isso é um trabalho do caralho e depois também low budget que estamos que nem as plantas comunicam só que a gente não percebe os animais comunicam não é possível você estar numa quer dizer estar na comunidade mas está só na tua casa conviver na comunidade é muito bonito e eu saio tenho minha filha de 5, 10 anos mas vou ao mercado ou no maquinino uma hora duas horas de tempo eu posso dizer vizinhos ali estou a pedir e vou eu vou tujar é importante ficar na comunidade ter confiança com as pessoas trocar de experiência é bom é bom eu estou inserido do lado tenho claro que tenho um papel exercer lá só para eu existir lá significa que de alguma forma eu ajudo diretamente como indiretamente de qualquer pessoa que tem inserido na sociedade ou na comunidade sim em relação aos direitos humanos e mínimos sociais surgiram também conceitos de desenvolvimento humano e desenvolvimento social o conceito de desenvolvimento humano trata essencialmente das necessidades básicas e do desenvolvimento das capabilidades de cada um o desenvolvimento social promove a garantia de mínimos sociais através de políticas públicas quais são as necessidades básicas do ser humano sim a primeira coisa a pessoa tem que ter tem que ter comida tem que ter casa para dormir tem que tomar banho tem que ter roupa para vestir mas coisa básica tem que ser comida roupa estudar casa porque você sem casa ou ter uma família que te protege mesmo sendo família pobre nem sendo rico mesmo que tem que não tem mas você quando tem uma família que te acolhe epá qual é que a tua resposta a pergunta é quais é que são as necessidades básicas comida casa vestuário essas coisas há vários níveis na verdade depois há educação saúde e depois há o ter um bom ambiente ter um trabalho primeiro ter um bom ambiente no trabalho isto é como a pirâmide Maslow ou seja tens os básicos básicos que é aquilo que toda a gente deve ter e depois vai subindo e tipo no topo pode estar por exemplo felicidade ou riqueza esta pergunta aqui é basicamente a resposta é ser africano é? a maior parte dos africanos não não é essa básica é esta aqui essa é um indicador de desenvolvimento é preciso este gajo está a matar com o desenvolvimento através por exemplo da saúde mental do bem-estar ou da vida em equilíbrio já agora isto é onde? isto é na Beira é a praça da independência quem é que é que ela está de quem? é o Samora Machel se não me engano olha o Samora tive a ver recentemente um documentário sim acho que era documentário pá vídeos trechos dele a felicidade é um indicador de desenvolvimento é preciso ser feliz para viver bem? diz-me Inês eu acho que é preciso ser feliz para viver bem mas acho que não é uma coisa que se eu acho que a felicidade não é uma coisa constante o que é que é viver bem? já não respondi a essa pergunta há bocado não acho que sim há que viver bem eu tinha dito que era ser feliz mas antes de tudo é ter as necessidades básicas satisfeitas e depois se possível descobrirmos uma coisa que nos mova podermos descobrir a nossa essência e ser felizes e fazer aquilo que gostamos ou pelo menos atingir certas metas a pergunta inicial não foi bem viver bem ou viver bem eles é que responderam mas pronto vamos avançar vamos ouvir as respostas necessário é mas talvez não unicamente não suficiente necessário é porque às vezes tu podes até ter muito dinheiro ter boas condições mas tu não és feliz então conta é tênis você é triste não vive bem porque eu com dinheiro uma vez que percebiu que ela disse o que? não percebeste? não não põe lá outra vez por favor você é triste não vive bem então conta é tênis você é triste não vive bem ah ok porque eu com dinheiro uma vez que não tenho um bom diálogo com o meu parceiro minha vizinha na comunidade em si nada estou a fazer com o meu dinheiro nada o que traz a felicidade na verdade se formos a ver é o amor que não devemos dar um a outro fazer o povo feliz é é é gente malta quem estiver a ouvir eu não fiz absolutamente nada eu não fiz absolutamente nada isto é o áudio do documentário depois a felicidade é resultante do produto aquele do teu ambiente todo o que importa é que na tua condição tu sentes-te bem estás bem não é? agora outros estão felizes só como um uma pergunta vamos também tirar aqui para concluir ainda vamos falar aqui um bocadinho e concluir como é que é possível um casal se manter se qualquer comportamento que é feito por parte do homem é visto como toxicidade masculina bom eu acho que no caso de um casal em que isso acontece é difícil a relação manter-se eu costumo dizer que eu não gosto que se generalize muito tanto da parte dos homens como das mulheres as mulheres são x os homens são x eu costumo dizer que as pessoas não eram iguais as pessoas são x entendes? não eram iguais não eram iguais? não eram iguais não disseste que eram iguais? são os homens são iguais x e y x e y x não é? os homens e as mulheres são iguais na sua essência há uma cena há uma cena que eu vi foi o quê? foi hoje acho que foi hoje e eu concordo com isso foi uma mulher que disse isso que os homens e as mulheres nem fisicamente são iguais mas pronto podem ser iguais a nível de seres mas não tem o mesmo propósito eu acho que eu acho que o ser iguais naquilo que eu estava a dizer era mais terem os mesmos direitos porque os homens e as mulheres não são iguais é difícil ter os mesmos não podem não não querer as mesmas coisas podem não ser as mesmas coisas ou seja cada um é como é mas eu acho que isso não é característico de ser homem ou ser mulher essa coisa por exemplo de uma mulher que diga ah os homens são todos tóxicos se um homem disser as mulheres são todas tóxicas I'm gonna buy it eu acho que as pessoas no geral tanto homens como mulheres podem ser tóxicas entendes? não? entendo eu estou a entender mas estás a estar aqui com malhotas volto a fazer outra vez novamente a pergunta se num casal uma discussão é uma discussão porque estão a discutir as diferenças que um tem com o outro o que é normal num casal mas falando agora casais heterossexuais como é suposto uma mulher manter uma relação se o mundo diz-lhe que qualquer tipo de postura que o homem tem é negativo acho que a mulher tem que parar de ouvir o que o mundo lhe diz mas se o mundo é que está a informação toda que ela supostamente precisa supostamente digo eu porque hoje em dia toda a gente consome redes sociais e fake news e whatever como é suposto ela fazer essa devida triagem? isso é um desafio hoje em dia é as pessoas aprenderem a fazer uma triagem daquilo que consomem e que vêem e saber interpretar as pessoas como elas são se eu estou num grupo de pessoas que todos consomem exatamente o mesmo tipo de informação claro que vais me dar uma resposta então tens que realocar do sítio do grupo onde tu estás eu acho importante nós falarmos do que é em vez do que poderia ser porque isto é diferenciar o sonho da realidade porque no sonho é tudo maravilhoso é o que nós queremos a realidade é algo que tu acordas todos os dias e vives por isso é que quando há essa pelo menos da minha parte quando há essa questão do os homens e as mulheres não são iguais em termos particularidades físicas até de pensamento porque há químicos que nós temos na cabeça que a mulher produz mais e o homem produz mais hormonas também o homem produz mais a mulher produz mais outras hormonas e é de se alentar que o homem também tem progesterona e é uma hormona dizem que é feminina não a mulher produz mais o estrogênio também a mulher produz mais mas o homem também tem estrogênio são componentes químicos que vêm muito a condicionar o comportamento do ser humano e a partir do momento que existe essa disparidade comportamental logo aí já há uma diferença de um com o outro por mais que de uma forma de sociedade tenhamos que ter direitos iguais sem dúvida a partir do momento já que um é que carrega a criança tem que ter mais direitos e eu sou pró a isso mas a partir do momento que assumimos os privilégios ou os direitos que aquela pessoa tem não vamos dizer que também o homem tem que ter o mesmo direito ou quando o homem tem é porque também tem direito não vamos é dizer ok a mulher tem esse direito então mas quando o homem tem direito já é o que eu acho aqui é que precisamos de mais uma década não para ser perfeitos mas uma década para limar porque a mulher veio bem recentemente de uma era machista sem dúvida não tinha direito a nada agora tem mais poder do que nunca tiveram em todos os tempos mas o poder é tramado qualquer ser humano se tiver poder acaba embriagado com o mesmo quer seja homem já tivemos foi o que foi e agora é mulher sim agora é mulher no meu pensamento na minha perspectiva e ela ainda está nessa fase da adaptação porque é que diz isso porque é que é mulher agora estou a fazer porque as mulheres estão em cargos posições de poder as mulheres hoje são incluídas em tudo o que é estrutura do negócio tenho certeza disso? sim absoluta mas eu acho que ainda não é bem assim ainda há uma grande maioria na consultoria que trabalham cada vez mais no entanto quem é que toma as decisões mundialmente a maioria não são homens eu não quero entrar por aí mesmo se calhar não não eu não quero entrar por aí porque depois vai acabar por descambar a conversa porque depois vamos falar o poder de escolha das mulheres viste eu não quero entrar por aí como eu te disse ok somos profissionais e etc mas a mulher produzindo o nível de certas hormonas produzindo o nível de certos químicos no cérebro vai influenciar o poder de decisão para a negativa? nem sempre nem sempre negativo não acreditas que possa influenciar para a positiva? não funciona a maior parte não a maior parte das vezes não acho que é um 50-50 porque eu não estou no vosso corpo eu só vejo o resultado das decisões e eu como estou no balc como é que é? sou treinador de bancada eu consigo ver o jogo mas tu é que estás no jogo quando digo jogo é tu e as tuas decisões sim sim estás a ver? não estou a dizer tu e os homens porque eu também sou homem e eu acho que é importante ter essa noção de que ok vocês estão em posição de poder mas não tornem-se naquilo que vocês tanto reclamaram dos opressores não se tornem opressores porque hoje em dia o vitimismo é uma nova forma de opressão quando digo isso também trago às costas a questão do africano porque se é para falar assim eu falo em todos os âmbitos falo também dos africanos falo não vou estar constantemente a chorar a procurar estar no meio dos brancos a procurar querer tudo que os brancos me ofereçam para me sentir valorizado vou criar o que é meu e vou parar de chorar como é que é lace de bootstraps ou uma coisa assim qualquer apertar as botas apertar as calças e vou ao trabalho estás a ver? com isso quero que as mulheres também façam o mesmo agora tem essa possibilidade agora não vamos estar a dizer sou pro women mas homem que de vida conta comigo deixa-me te desejar o homem o que conta é o interior a personalidade e etc mas tem que ser acima de 1,80m tu ainda para mais tu dizes ele é espetacular mas depois é a desculpa é a desculpa sempre meu mas tu por acaso acho que vou te dar esse benefício da dúvida vou te dar esse benefício porque vais te dizer eu já sou baixinha vou arranjar outro baixinho tu eu vou te dar esse benefício da dúvida para quem não sabe o que é 1,00m 1,52m mas é uma mulher não pensem que é uma criança porque os 23 anos já é uma mulher é uma mulher a sério exatamente mas o tamanho dela meus amigos ela é muito pequena mas 1,52m mas os dois pais são baixinhos não são muito altos mas por exemplo meu irmão tem 1,90m para ir os homens na família cresceram a minha prima é baixinha a minha avó é baixinha isso prejudicava-me imenso quando eu era mais nova agora hoje em dia eu adoro é para mais 90, meu cresceu antes de tu chegares para casa estava a falar com o meu primo estava a dizer como é que é possível a tua mãe ser baixinha e tu tens 2m não sei porque agora por exemplo a minha filha ela é uma matelona porque eu tenho 1,80m e a minha mulher tem 1,70m para ir e o pai dela tem 2m e todos da família do meu pai tem todos 2m é quase que por defeito que a miúda vai ser alta e ela está com 5 anos está a vestir 10 anos basicamente mas pronto voltando à questão eu acho que esse processo ainda precisamos de uns bons anos para as mulheres estarem nos poderes estarem no poder e tomarem mais decisões para que depois reflita na história como o homem também tomou as más decisões e reflete-se na história eu só acho que a mulher ainda não tem poder de decisão suficiente por exemplo hoje em dia por exemplo tudo o que é leis do aborto e não sei o que quem é que toma essas decisões maioritariamente são os homens mas porquê que são os homens a tomar decisões sobre os corpos das mulheres eu acho que aí é bem simples porquê que os homens têm poder de decisão sobre algo que eles não têm e algo que eles não vivem vou puxar outra vez a conversa ao branco e preto por mais que os pretos façam pretos não os africanos porque eu tento adaptar o discurso quando estou a falar com uma pessoa branca tenho que dizer africanos quando estou com um preto tenho que falar preto-preto é uma questão de logística por assim dizer estava onde? já me perdi? era a questão aquilo que eu estava a dizer porque são os homens a tomar decisões sobre a população maioritária são brancos todos os pretos têm um chefe que é branco e a probabilidade de nós termos um negócio somente black é pouco provável mas assim que ocorre um negócio só de africanos e só contrato de africanos já é visto como racismo mas eu quero criar algo para mim algo para nós isso é estúpido ou seja isso é estúpido as pessoas dizerem que é racismo por exemplo uma das questões mas isso já vamos saltar eu vou dizer isso mas vamos saltar as mulheres deviam criar uma coisa só para mulheres e fazer uma construção a partir daí em vários departamentos vários países e várias vertentes são mulheres porque aí vai-se criar o matriarcado e não vai ser o matriarcado de casa porque é muito difícil tem que haver essa divisão não tem que haver divisão tem que haver uma construção de cada parte sim por isso é que eu digo sempre não deslinhando quem o faz eu não posso estar a construir a casa do outro quando a minha casa está por construir sim vou acordar todos os dias não tenho uma cama montada não tenho o berço da minha filha montado não tenho o guarda-fato não tenho nada montado dentro da minha casa mas todo santo dia acordo às 5 da manhã para ir ajudar a construir um prédio que é o prédio do homem branco como é que eu vou evoluir assim e depois no final vou criticar o prédio do homem branco é bonito e o meu ainda está por coisa mas isso é um bocado também naquela lógica de como é que tu podes amar outra pessoa se não te amas a ti próprio não é a mesma lógica sim mas é exatamente aí que eu quero puxar o poder da mulher é quase que muito superior porque vai para várias outras vertentes aqui a questão é assumir a responsabilidade de igual forma pá mulheres nas obras pouco provável isso é a conversa de sempre é como é que é carne para canhão mulheres nas obras agora estamos a encontrar estamos a ver mais mulheres a conduzir em autocarros o que para mim é muito bom não me sinto bem ver mulheres a trabalhar no lixo mas também já temos nos contentores e etc mas porque achas deve ser um trabalho só para homens sim sujar as mãos é só para os homens não é sujar as mãos é um trabalho que eu acho que é muito inferior para as mulheres carteira também eu acho muito inferior eu vejo o homem como ele tem que arcar com tudo e essa mentalidade machista é também redutora para com o próprio homem é isso é que vocês têm que entender vocês em geral vão falar contigo concretamente ele vê como um homem que tem que levar com tudo basicamente a casa ninguém chega perto porque o homem já levou com as balas e quando o homem chega a casa a mulher só tem que sanar aquela ferida quer seja com prato de comida quer seja com aquela atenção ou com os filhos que foram tomados a conta entre aquela vertente tradicional mas isso falo eu porque fui criado assim há uma mentalidade mais liberal mas essa mentalidade liberal traz o que? gajos preguiçosos gajos que não querem trabalhar gajos que querem viver à custa das mulheres porque as mulheres agora têm mais oportunidades têm trabalho estão muito mais independentes e querem viver às custas delas que para mim como dizem os cabridentes coca de homem um homem de merda esse tipo de homem para mim concordo é o que me enoja eu não acho que tem que haver uma inversão dos papéis eu acho que tem que haver um equilíbrio dos papéis qual a tua opinião sobre esse tipo de homens hoje em dia? esses liberais não estou a dizer porque todos são assim mas tens esses liberais que querem viver às custas da mulher ou às costas ninguém tem que viver às custas de ninguém nem as mulheres às custas dos homens nem os homens às custas das mulheres mas aqui quando a mulher vive eu acho que cada um tem que fazer cada um tem que fazer o seu percurso não é ficar a fazer o percurso ah mas a minha mulher agora está a arranjar um trabalho que me vai pagar as contas por isso se calhar vou ficar no sofá não não concretamente não concretamente isso é muito óbvio é como o tal homem que chega à casa e bate a mulher porque está bêbado não isso são cenários de filmes e novelas ele arranja um trabalho ou fica num trabalho que ganha o que ganha mas sabe que a mulher ganha mais mas aqui o problema é o tal poder que traz esse trabalho e o que é que esse trabalho faz com que aquela pessoa se torne arrogante não vai respeitar porque mudar fazer a mudança de mentalidade da mente feminina do que veio durante anos e anos e anos a acontecer é muito complicado porque imagina o que é o homem ser o ganha-pão da casa até a data chega uma altura em que a mulher também tem essa dependência e vê o homem encostar-se vê o homem ser pouco proativo não se chegar à frente mas contempla tudo aquilo que hoje em dia tu apesar de ter essa idade não acredito que sejas adepto disso mas pronto tiktoks que faz aquelas coisas bonitas tira foto bonita etc contempla tudo aquilo que supostamente hoje é o que se quer de uma relação fotos bonitas passear nos sítios bonitos etc mas não tem aquela essência do homem o que é que é a essência do homem? vai doer provider eu acho que é um bocado isso que porque é que a mulher não pode ter essa essência também? porque é que não podem ser os dois providers? porque a mulher infelizmente quando já estás habituado ao poder já sabes quais são as coisas que vêm com esse poder e a mulher ainda não está acostumada por isso é que eu disse precisa ainda mais dos meus anos com más decisões e que fiquem documentados para vermos o equilíbrio até agora só temos documentado as as más escolhas e as más atitudes do homem não temos isso das mulheres apesar de existir estás a ver? existe porque é abafado as coisas que foram feitas dos homens para as mulheres acho que um dos homens que ajudou a abolir o aborto abolir sim a abolição do aborto foi um homem mas do aborto onde? acho que foi na América foi na América sei acho que foi na América e acho que é mesmo aborto não, mas eu acho que isso eu acho que isso tem que ser acho que é liberdade de votar acho que isso tem que ser louvado entendes? sendo homem ou mulher porque tu com o teu privilégio branco você acha que as mulheres têm tipo muito mais um hard time do que os homens? tu com o privilégio branco seja homem ou mulher tens que identificar que tens o teu privilégio sim e aproveitar esse privilégio e dizer não, eu quero ajudar essas pessoas que estão em desvantagem sim exatamente está a acontecer mas não é visto como porque imagina eu dizer ok eu tenho uma mente ou tenho resíduos eu digo que tenho resíduos machistas logo aí já estás a condicionar se calhar a pessoa a falar contigo de uma forma diferente o que é muito mal porque tu disseste eu assumo que tenho meus privilégios e etc e eu depois estaria aqui a dizer ok, mas tu és branca ok, mas tu não podes falar sobre isso ok, mas tu não e aí não há conversa e aí é que se perde a comunicação eu acho que esse é o problema eu acho que a comunicação tem que ser aberta não pode ser pré-condicionada as pessoas falam porque querem responder ouvem porque querem responder não falam não falam porque querem querem compreender ou ouvir mas diz eu acho que agora esqueci-me do raciocínio mas por exemplo estávamos a falar comunicação comunicação eu acho que a comunicação tem que ser sempre aberta e livre de eu acho que o que é importante na comunicação é também estar aberta a novas opiniões por exemplo eu estou a falar com alguém e acontece muito eu falo com uma pessoa que me está a pedir uma opinião ou que me está a dizer então mas o que é que tu achas disto e daquilo eu sabendo que se calhar ela já tem ali um preconceito se calhar racista eu não vou falar com a pessoa de uma certa maneira se eu perceber que a pessoa está aberta a ouvir aquilo que eu estou a dizer e que está flexível e adaptável e que está aberta a mudar de opinião ou a aceitar aquilo que eu estou a dizer porque se calhar é isso que ela quer é mudar a opinião ou ouvir o outro lado para depois perceber melhor eu acho que isso é uma comunicação saudável mas acho frustrante mas é que há pessoas que nem sequer estão abertas a esse tipo de se fores com a mentalidade de querer mudar a opinião não eu acho que a segunda opção eu acho que tu tens é que dizer aquilo que tens a responsabilidade da pessoa mudar a opinião é dela não é tua sim tu tens a tua responsabilidade é simplesmente transmitir aquilo que tu sabes e é transmitir aquilo que tu queres transmitir e se a pessoa vai mudar a opinião ou não é com ela eu acho que naquele critério tu disseste que é tu dares a tua versão ou o teu verso da moeda e depois disseste mas tentar ver se a pessoa está aberta a mudança da opinião mesmo que não esteja eu acredito que o facto de estares a falar com a pessoa sim isso sim pode mudar alguma coisa mesmo que não seja da maneira como tu queres e o meu exemplo disso é por exemplo conversas que eu tenho com os meus pais sobre racismo não sei porquê mas eu já sabia disso eu não te conheço é difícil mas acredita que mesmo que diretamente não tenha dado frutos e que me tenha deixado frustrada aconteceram pequenas mudanças eu sei e sabes porquê que eu sei disso e tu não me contaste nada começamos logo a gravar mal falámos quando eu contei a história do jovem com a namorada mas eu nunca por acaso tenho sorte em dizer que nunca tive problemas nesse aspecto sim mas não é isso que eu me refiro porque a expressão seria outra mas a partir do momento que eu te contei essa história notei que que eu estava a achar uma certa piada entre aspas exatamente estava a dizer para acaso até tenho uma vaga noção do que estás a falar mas não vou dizer nada o problema é que os olhos denunciam sim por mais tentes não mas é o que eu digo eu acho que é dizeres aquilo que tens a dizer é a advocacia por aquilo que tu defendes e eu nunca desisto daquilo que eu pelo qual eu luto e sempre tive muita resistência com pessoas por causa disso mas eu sempre sou sempre fiel àquilo que eu quero as pessoas podem achar que isto é uma que eu ir para o Moçambique é uma fase não é mas eu continuo a ir atrás daquilo que eu quero independentemente do que os outros achem ou deixem de achar eu acredito que curiosamente eu por acaso acredito que tu estejas a ser alvo disso de que achem que é uma fase uma fase porque sabes porquê porque as pessoas não percebem porque é que eu abandonaria o conforto e a vida que eu tenho cá para ir para lá porque não percebem nem metade daquilo que eu faço lá porque eu tenho uma mentalidade e um e o que me move não é a mesma coisa que as outras pessoas dessas pessoas nesse caso ah mas vais para lá ah mas por exemplo vou para lá estive lá a viver um ano estive a trabalhar lá no orfanato não ganhei nenhum nenhum tical não esfreguei isso na cara de ninguém nunca porque eu faço aquilo que eu gosto estou a investir tenho o privilégio de poder ter esse momento tenho o privilégio total mas as pessoas não percebem então não ganhavas nada então mas estás a fazer isso sem ganhar estou a ganhar a experiência mesmo assim não é o suficiente para conseguir arranjar um trabalho sim sim é como isto aqui aqui dá-me mais gastos do que é basicamente uma canalização das fontes de rendimentos que eu tenho para aqui e tem mais gastos mas faço aquilo que eu quero conheço pessoas conheço histórias documento isso tudo e daqui a 20 anos quem sabe ou 30 anos sabe-se lá as pessoas que estão aqui sentadas o que é que se tornarão imaginemos agora tornarás tipo primeiro-ministra de Moçambique ou algo assim do género isto é o que eu digo as pessoas não sabem e por isso é que eu não fui contigo foi com uma outra pessoa que perguntou também como é que eu faço a seleção eu disse eu falo com envio qualquer pessoa que está me a seguir e continuo e também envio fora também sim, exato mando fora porque qualquer pessoa tem uma história e qualquer pessoa é fascinante a única diferença é que uns sabem articular a história deles outros não mas todos são fascinantes porque podemos cruzar com uma pessoa qualquer agora aqui na estrada dizer olha entra aí fala um pouco sobre si ele vai-te contar uma história espetacular qualquer pessoa é fascinante por isso é essa coisa das pessoas dizerem não, eu tenho que conquistar prémios tenho que ganhar grémis e tenho que fazer isto tenho que ter licenciatura disto e aquilo ou aquilo outro pá, para mim é relevante desde que tenhas uma conversa transparente seja genuíno naquilo que estás a dizer para mim é como os teus contrarrenos é top odeio essa expressão odeio é top se tivesses 30 segundos para dizer algo o mundo o que é que seria? só 30 segundos só 30 segundos eu acho que eu acho que para amanhecer um sítio melhor e o que eu almejo na vida é poder morrer um dia e sentir que deixei aqui uma pegada positiva no mundo e fiz aquilo que uma coisa que faz a diferença sendo feliz ao mesmo tempo eu acho que é preciso ser mais empático acho que é preciso haver mais empatia no mundo muito obrigado Inês muito obrigado se tiveram um momento de epifania acharam-nos pessoas inteligentes intelectuais estão corretos se por outro lado acharam-nos burros ignorantes e sem qualquer tipo de noção estão também completamente corretos isto foi Idiosincrasia Africana muito obrigado por ouvirem